Acordem suas marmitas de tubarão, limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Olha aí, sejam muito bem-vindos, meus queridos marujos e marujas, e logo de cara, feliz ano novo, eu sou o Henrique Leira. Feliz ano novo, eu sou o Marco Álvares. Estamos aí, no dia 27 de dezembro, chegando o ano novo, que ano maravilhoso, hein, Marquinhos? É, cara. O que foi esse ano? Eu fico até emocionado de pensar, foi o ano que esse Iconicast nasceu, que esse cast nasceu antes desse ano. A gente não tinha essa oportunidade maravilhosa de conversar com pessoas tão incríveis, e uma desculpa tão boa pra te ver com frequência, Marquinhos. Só faz um ano? Nossa, parece uma eternidade que eu tô aqui aguentando suas piadinhas. Olha aí, já vamos falar um pouco mais sobre isso, viu? Hoje nós vamos fazer uma grande retrospectiva do que foi o primeiro ano do Iconicast, os nossos 44 episódios. A gente vai pegar os momentos marcantes, os bullying, os momentos inspiradores, os momentos engraçados, as descobertas inesperadas que a gente fez. E a gente tentou separar esses momentos em vários blocos. Então, eu e o Marquinhos, a gente vai conversar eventualmente sobre uma coisa ou outra agora, e aí a gente vai interromper com um bloco, com vários trechos de vários episódios que a gente gostou. Gostou, tá bom? O que você acha, Marquinhos? Oh yeah, retrospectiva 2017. Iconicast, cast, cast, cast. Exatamente. Mas acho que antes da gente começar a nossa querida retrospectiva, acho que a gente poderia relembrar juntos, eu e você, você e eu, Marquinhos. Como que foi esse ano? Como que a gente criou esse podcast? Por que a gente criou esse podcast? Você lembra? Você lembra como foi o começo de tudo? Eu lembro. Eu lembro perfeitamente. Fui visitar Henrique Lira em Campinas para apresentar a ideia de um novo projeto. Mentira, a gente foi lá pra jogar pingue-pongue. Só por isso que você foi pra lá. Não, a gente foi jogar pingue-pongue, mas por acaso, eu tava muito viciado em podcast, principalmente Joe Rogan, os podcasts americanos, nerdcast, que eu sempre gostei, sempre fui fã. E eu tentei apresentar essa nova plataforma pra esse idoso que é o Henrique Lira, que nunca tinha ouvido falar, que falava... Pôde o quê, hein? Isso não tem futuro, né? É? Não, isso aí não, mas já tem Disky Man. Não, mas eu sabia que era podcast, né? E ferra também, né? Falava não, cara. Eu costumo te escutar. É uma plataforma muito legal, as pessoas gostam, eu gostaria de fazer, eu gosto de ouvir, vai ser massa, vamos que a gente... Vamos fazer, cara, vamos fazer do nosso jeito, do jeito que dá, vamos fazer. Exatamente. E eu tentava convencer Henrique Lira há muito tempo já, na verdade. Só que aí, só indo pra Campinas ali, pra gente assinar o... Mentira, não teve contrato, mas... Só indo pra Campinas mesmo. É, rolou aquela sedução, aquele olho no olho. Exatamente, mas eu acredito que tudo na vida tem um momento certo, né, Marquinhos? Acho que chegou o momento certo do cast e a gente encarou a oportunidade e foi embora, né? E até eu lembro, o primeiro episódio, quando a gente ia gravar com o César, que a gente gravou em janeiro... Não, em fevereiro, né? De 2017. Que a gente não ia gravar, porque eu ainda tava sem equipamento e a gente falou, não, vamos gravar com o que a gente tem. Sempre a melhor escolha é parar de arranjar a desculpa, mesmo se ela for verdadeira, gravar, né? E a gente gravou o primeiro episódio e foi uma experiência tão maravilhosa. E, cara, quando eu desliguei com o César, eu tinha certeza que a gente ainda ia fazer aquilo por muito tempo, sabe? Porque só tem lado bom de gravar um podcast. Você fala com pessoas incríveis, você passa um momento maravilhoso, você aprende muito. Eu sou uma pessoa muito diferente por causa do cast, não sei você. Sim, cada podcast é uma lição. Eu acho que tanto pra gente quanto pros ouvintes, né? A gente sempre recebe mensagens das pessoas agradecendo, falando que se emocionaram em certos podcasts. Até em certas coisas que a gente fala, que a gente, sabe? A gente fala um pouco de supetão, assim, nem pensa direito no resultado do que a gente tá falando. Só que a galera abraça aquilo, sabe? Gosta muito do que a gente fala. Então, também, eu já queria começar esse podcast agradecendo os nossos ouvintes, cara. Sem dúvidas. Muito obrigado, gente. E vocês fizeram, o meu 2017, um dos melhores anos da minha vida. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Olha aí. Mas eu já queria começar agradecendo todo mundo que acompanha a gente, sabe? Que é inscrito no nosso canal, que sempre divulga pros amigos. Então, galera, isso aqui existe por causa de vocês. Então, muitíssimo obrigado, gente. Sem dúvidas, sem dúvidas. Ai, ai, quantas coisas boas, né? Como você acha que era a sua expectativa no começo do cast e agora, né? Você acreditava que ia durar um ano, pelo menos? Cara, eu acho que pelo formato mais informal, eu tinha expectativas de fazer por mais tempo, sim, Riquito. De verdade. Eu que sou uma pessoa sem expectativas na vida. Olha aí. Eu achava que o podcast daria certo, sim, sabe? Porque, que nem você falou, é uma desculpa pra gente se ver, sabe? É gostoso de fazer, não é nada penoso, não é uma coisa que a gente precisa sofrer pra produzir. Não, cara, é uma coisa muito agradável. Então, tudo conspira pra que dê certo, sabe? E, voltando um pouquinho no que você falou antes, de abraçar a oportunidade, fazer o episódio... Cara, na verdade, nem tinha oportunidade. A gente meio que gerou a oportunidade, né? A gente tentou... É verdade. A gente pegou e foi, sabe? Sem experiência, a gente não sabia fazer. Acho que a gente não sabe fazer direito. Até hoje a gente não sabe, né? Até a mudança... Isso não mudou muito. A mudança de formato ao longo dos episódios também mostra que a gente não tem já um produto 100% fechadinho, final. A gente tá polindo ele com carinho ao longo de muito tempo, né, cara? Eu vou dizer que a gente nunca vai ter um produtinho fechado, final. A gente sempre vai estar disposto a mudar e transformar o que for necessário. E se reinventar, sabe? E isso é uma coisa que eu levo pra minha vida em tudo. Tudo que eu faço, né? Na verdade. Você tinha expectativas, Henrique? de que ia continuar, eu tinha. Porque... Principalmente por um motivo muito forte, que é eu estava fazendo isso com você. É verdade, é verdade. Eu acho que eu... É verdade. Eu acho que sem você eu não estaria continuando. Talvez não. Não sei. Quem sabe? Ah, acho que sim, Henrique. Olha aí, galera. Ah, não sei. Vamos descobrir. Sai do podcast e a gente descobre. Não, não. Mas foi engraçado que quando a gente começou o podcast, eu também tinha começado minha vida nômade há menos de três semanas. Então, foi muita mudança ao mesmo tempo. E foi muito importante pra mim começar o podcast, porque foi um ponto de contato que eu mantive com as pessoas que eu gosto, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu estava saindo da família, saindo dos amigos, tocando, estando em um país totalmente alienígena pra mim, eu ainda tinha essa pontinha, sabe? Sim. Isso foi muito importante pra manter a sanidade. O podcast, ele ajuda a sanidade, né? Muita gente, inclusive, comenta, né, Marco? Porque, poxa, melhora o dia da pessoa, melhora o nosso também, pode ter certeza. Sim, aham. É, então. O podcast virou um pouco aquele pontinho de ligação ainda com o Brasil, né? Ah, sem dúvidas. Que maravilha. Sem dúvidas, sem dúvidas. E eu espero fazer ele ainda por muito tempo, porque independente de qualquer coisa, nas piores de pós, a gente está aprendendo muito com o processo. E, nossa, o quanto eu já cresci, né? O quanto eu aprendi com as pessoas que a gente recebeu, o quanto eu mudei de ideia, o quanto eu vi o quanto eu preciso crescer ainda, o quanto eu ainda sou apenas um menino, o Garrido, o Garrudo. E essa é uma das maiores lições que a gente está aprendendo mesmo no podcast, né? E é essa evolução. E acho que os ouvintes também, eles acompanham a nossa evolução, né? Eles acompanham até a nossa mudança de opinião. Eu acho que eu comecei o ano, de certa forma, um pouco amargurado com a vida, né? Um pouco mais... Tem vontade de cantar a Bela Canção. Exatamente. E hoje eu já... Eu acho que eu me tornei uma pessoa um pouco mais... mais aberta para o mundo, para novas oportunidades, possibilidades e um pouco mais feliz, eu diria. Só falta sair de Bauru por uns... Pelo menos um mês, né? Porque é tão difícil sair daí. Tentei sair de Bauru, não foi uma boa experiência. Monte Verde, um abraço para vocês. Não vem não, não vem não, não vem não. Ai, caramba. Muito bom, hein? Acho que esse foi um bom start para a gente começar com o nosso primeiro... primeiro bloco, que é o bloco Bullying do Bem. Né, Marco? Nesse bloco, a gente vai mostrar alguns trechinhos do Bullying do Bem. Eu fazendo com o Maicon, o Marco fazendo comigo, as pessoas fazendo com a gente. Alguns trechinhos aqui para vocês saborearem um pouco como foi o ano do Bullying. Na verdade, porque o Bullying é uma coisa muito presente na nossa vida, né, mano? Cara, sempre foi, né? Assim, desde a época de estudos, lá do Drawl. A gente, é uma coisa, é uma forma que a gente encontrou para lidar um com o outro, assim, sabe? A gente vai dar uma pontadinha aqui e outra pontadinha ali, mas no fim do dia a gente se ama muito, né? Ah, no meio do dia também. Então, eu tenho só um pouco de receio dos novos ouvintes não entenderem direito o nosso Bullying, ficarem, meu Deus, o Marco falou isso para o Henrique, ou o Henrique, nossa, o Henrique falou isso para o Marco. Mas, gente, a gente fala porque a gente é irmão, sabe? De verdade, o Henrique Lira é meu irmãozinho, sabe? Então, qualquer coisa que ele falar para mim é difícil de me magoar, sabe? Porque eu sei que é, ou é por uma brincadeira, ou é pela melhor intenção possível, sabe? Então... Tirando Monte Verde. Tirando a indicação de Monte Verde, porque ele indicou, assim, de forma imprudente. Enfim. Então, vamos lá. Vamos ouvir, já começando o primeiro Bullying, que não fui eu que fiz. Foi Mika Takahashi com a sua história de... Ah, esse é o Bullying histórico. O Mochileiro Gourmet. E vários na sequência. Muito bom, muito bom. Já voltamos. É, agora a gente está nessa. A gente está viajando o mundo. A gente está ficando um mês em cada país. Caramba, tipo um mochilão? Olha, não porque minhas costas não funcionam bem. Ah, tá. É um mochilão gourmet? É um mochilão gourmet. Melhor definição do mundo. O que você faz? Ah, eu sou um mochileiro gourmet. Um mochileiro gourmet. É isso que eu faço da minha vida. Tipo, vai um cara junto com o mochileiro, carrega as malas dele. Olha, está ótimo. Um mordomo do lado. Charles, onde está a minha cueca? Onde está Fifi, o meu cachorro? A TV é Fifi, assim. Ok, eu adoro. Eu estou me sentindo mal agora de te chamar de mochileiro gourmet. Não, não foi isso. É um mochileiro sem passar pelos perrengues de carregar as coisas pelas costas. Não, meu. Agora, quando me perguntarem do Henrique, já sei o mochileiro gourmet. Não, não foi mal. Mano, o que o Henrique está fazendo que eu não entendi até agora? Cara, é um mochileiro gourmet, meu. É um mochileiro gourmet. Não foi mal. A Mica já chegou com os dois pés na porta. Não, não foi. Não, não se sinta mal, Mica. Obrigado. Estou te agradecendo. Mica, você só amplificou o bullying que já existe. Bom, isso já não é culpa minha. Você só... O bullying nesse podcast aqui é tipo uma balança, sabe? O episódio meu ou o episódio do Henrique, assim, sabe? A gente tenta sempre controlar. Então, obrigado. Você tem que ser um álcool. É, tem que ser um álcool. Tem que ser um álcool. Já decidimos o desse episódio. Ela acorda de manhã, ela colocou num templozinho, assim, com umas velhinhas acesas do lado, fala bom dia pro seu cabelo. Eu acho lindo vocês que têm essa escolha, viu? Esses dias eu falei pra Paula também. Falei antes de ontem, eu falei pra Paula, assim, Paula, acho que eu vou raspar o cabelo. Ela falou, não, lindo. Aproveita enquanto você tem. Ô, boy. Mas é, Marquinhos. Você sabe, você tá com os dias contados, meu amigo. Meus cabelos estão com os dias contados. Você não tem uma entrada. Aquilo lá já deixou de ser uma entrada. Aquilo lá já é uma praça pública. Virou uma porteira, já. Virou uma porteira. Você é bonica. Eu já peço desculpas que hoje eu tô meio fungando. É que eu resolvi correr hoje. Eu resolvi fazer jogging. Ah, é? Parabéns. Olha aí, primeira vez. Parabéns. Tem que levar essa vida saudável. Meu sonho ia parecer num pote de margarina doriana. Então, eu tenho que trabalhar isso aí. Correndo, sorrindo, assim, né? É, né? Eu sou feliz. Você deu uma engordadinha nos últimos tempos, não deu? Joga na cara. Olha isso. Olha que desgraça. Pegou o calcanhar de Aquiles, Henrique. Ao vivo mesmo? Nossa, cara. Isso foi muito relato. Não dá licença, gente. Vocês gravem sozinhos aí. Tchau. Vou correr mais. Vou lá correr de novo. Vou correr. O calcanhar de Aquiles é o calcanhar de Aquiles, Henrique. O meu calcanhar de Aquiles, eu tenho engordado. É complicado, viu? Tá complicado. E, assim, quando eu tava na Alemanha, tinha uma balança lá. Aí é pior ainda, porque você vê em números o que que tá acontecendo. Né? Como assim, tinha uma balança na Alemanha e não tem balança aí? Não. Não. Tá na casa. Na casa. Aqui na Romênia não aceitamos balanças. Não aceitamos. O pessoal é traumatizado demais com o peso aí. Proibir os balanças. Ai, cara. É tipo isso. E é interessante que, assim, o meu avô... O meu avô é um cara que ele não comenta absolutamente nada. Ele só observa, ok? E aí, antes de viajar, eu fui lá ver ele. Aí, quando eu tava saindo, ele viu o Henrique. Pode continuar engordando, que tá bonito, viu? Tá bonito. Tá bonito. Putz, se meu... Não, não, não. Se meu avô comentou, já era. Não tem escapatória. Para as pessoas mais antigas, quanto mais recheado, mais saudável. Então, sua avó, os pessoal, você fala assim, você tá engordando um pouquinho. Eu falo assim, nossa, você tá forte, hein? Nossa, eu tô vendo o Hulk. Forte. Mas, ó, veja bem. Eu parei de comer todo tipo de doce. Eu tô fazendo uma purificação, né? É interessante que eu sou vegetariano. E dizem que vegetarianos, hein? Eles vão... Eles não engordam, né? Nada a ver. Engordam, engordam. Porque não come proteína e enche a barriga de massa, né? Porque massa pode. Massa é ok, né? O maior exemplo que isso aí é uma balela, velho. Eu tô engordadinha também, viu? E eu? Nossa, cara. Eu tô parecendo um balão aqui. Olha aí. Engordadinha, você tá sendo gentil. Já que é pra jogar na mesa? Só o Hugo tá lá, todo gostoso, fazendo crossfit lá no Canadá. Vou colocar no quadro, então vou colocar online. Cara, eu... Desculpa, eu não consigo parar de imaginar o Marco vestido do Sakura Cardcaptor agora. Eu? Eu não sei. Eu tô visto na cabeça. Tô imaginando você com a meia dela, assim, com a perna peluda, sabe? Usando uma saiazinha rosa. Sem fantasias, vai. Vamos... Vamos conseguir. É o que ele falou no Catarse. que você ganha um logo dessa curva. Marco Libéfici. Mas é... Geral, né? Mandando um... Não, o Henrique não acertou até agora, cara. Vamos lá. Ah, gente, eu tô tentando. Vamos finalizar esse podcast, por favor, com o Henrique tentando acertar esse... Beleza, então vamos lá. Eu não vou errar a próxima. Tambores, por favor. E aí? Aí, ó. Tá. Vocês foram os caras de separação. Vamos, mas dá pra melhorar. Não, mas olha só. Tem que fazer a primeira... Imagina que você tá andando com o Marco na rua e ele leva... Ele tropeça e cai. Aí, o que você faz? Você tá bem? Não, 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 não. Não é isso. Não é isso. Vamos lá. Marco tá andando... Tropecei. Ih! Rolou? Ah, gente. Não, tem que ser... Rasga isso. Calma, tem que ser o coração. Rasga, Henrique. Tá bom, vai. Coração, coração. E aí! Isolo Marco também, né? Jonas, o Marco... O cara mais legal do mundo. Cara, é impressionante. Nossa, cara. Apaga tudo, Marco. Você vai editar. Eu que vou editar essa merda. Eu vou bipar tudo que você falou, Henrique. Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite. Adorei. Gostei muito. Quero conhecer o Marco pessoalmente agora. Pra ver se ele realmente... Para com isso. Para de bullying. Olha o bullying. O bullying. Meu amigo, o bullying aqui não faz chá não. Aqui a gente só faz bullying com os outros. Nossa. Marco, mas esse podcast foi importante pra sua vida. Foi, né? Você sai uma pessoa melhor, cara. Desenvolver caráter, né? Desenvolver caráter, né? Se não mata a gente... Agora, você tem bactérias que vão te fazer mais forte. Tudo bem. Na verdade, eu tô acostumado com bullying, né? Ver com o Henrique não é fácil. É, o Henrique é um cara complicado. Vamos fazer um quadro aí. Cônico e bullying. Hoje é o episódio do Marco. É o episódio do 2? Marco. O episódio do 3? Marco. Chamaram de cuzão no outro episódio. Foi uma maravilha. Tá sendo um teste de resiliência, esse podcast. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu não ofendo as pessoas que eu não gosto. Ah, tá. Poxa, obrigado. Então, você me ama pra caralho. Isso é muito verdade. É, então. Mas é verdade, cara. Imagina, você pega alguém que você não gosta e você ofende, você vai estar falando a verdade, sabe? Vamos aí, então. Prova de amor com o Jonas. Manda a ver, Henrique. Jonas, você é o cocô... Como que é o... O espume do cocô do cavalo do bandido. Como que era? Você vai por uma musiquinha, né, mano? Quando você for editar, você vai por uma musiquinha, né? Eu vou bimpar tudo que o Henrique falou. As pessoas do Iconic que forem me conhecer vão achar... Vão nem chegar perto, cara. Vão achar que eu realmente... Ser triste. É um antissocial. Que isso, pô. É que eu fico na minha caverninha aqui, entendeu? Mas é tudo culpa do Henrique que não cria o estúdio do Iconic pra gente poder trabalhar todo mundo abraçado. Joga na cara. O Marco é aquele tipo que o cara. Tô parando de gravar aqui, então... Tchau, pessoal. Aquele narrador do Globo Rural... Do nada, assim, falava no fundo da música... Os pássaros... Sério? É isso, de graça. Uma vinheta. Aí ele falava... O canto da manhã... Que vem junto com o sol que nasce no horizonte. Daqui a pouco uma vaca... Nossa, quer dizer... E eu amo aquele CD. É um dos meus CDs favoritos até hoje. É sério, cara. Eu escuto isso... Eu tenho um lugar muito bom. Eu tenho um lugar... Eu queria te recomendar um lugar pra você. Você ia adorar. Um monte verde, cara. Meu Deus do céu. Bom, imagina... Monte Verde deve ter verde pra cacete, né? Se no nome já tem. Olha... E é tudo por aqui, não é? É só isso. Não é? É só isso. Eles tentam vender uma coisa que não é, mas é... Se você quiser verde, você vai pra lá. Mas se você quiser pelo menos uma cidade confortável... Nossa... Eu já não recomendo muito. Desculpa a população de Monte Verde, mas eu não gosto muito de vocês, não, viu? Eu fui pra lá, Arthur. Eu fui pra lá recentemente na minha lua de mel com um delay de dois anos aí, né? Mas tudo bem. Eu fui lá comemorar a minha lua de mel, porque, né? Vamos viajar pra um lugar romântico. Eu falei, Henrique, meu querido, você é tão viajado. Me indica um lugar, Henrique. Nem vem. Nem vem. Conhecedor do Brasil, me indica um lugar muito romântico pra passar a minha lua de mel com a minha esposa, né? Eu não fiz isso. Aí o Henrique falou assim, olha, já me falaram muito bem de Monte Verde, né? E eu falei, ah, maravilha. Já que falaram bem pro Henrique, né? Acho que eu vou confiar, vou pra lá. É, conta minha, né? Fui, eu nem pensei... Ó, na verdade, pra não falar que eu não pesquisei como é que é lá, eu joguei no Google. Só que no Google, ele joga aquelas imagens maravilhosas pra você, né? Sim, sim. Aquelas imagens no pôr do sol, né? Cinematográfico. É, cinematográfico, maravilhoso. Falei, nossa, que maravilha. Vou pra Monte Verde. Vou viver uma poesia, praticamente. É, eu vou lá. Vou viver uma poesia. Nossa, mas aquela natureza, aquelas casas, né? Nossa, cara. Com arquitetura alemã. Falei, nossa, é pra lá que eu vou. Cara, eu cheguei lá. Que charmoso, que charmoso. Juro pra você, é uma avenidinha, assim, acho que de uns seis quarteirões. Nossa. E sol. Não seria um problema se os lugares abrissem e tal, mas eu acho que eu peguei fora de temporada. Não tava nem frio lá, porque eles falam que é frio, né? Tava um calor, cara. Não abria lugar nenhum. Até o frio tava desligado, né, cara? É, desligaram o ar-condicionado da cidade, cara. Nossa, cara. Desligaram o ar-condicionado da cidade. A cidade, desmontaram a cidade, mano. A gente puxou de truma. Eles desmontaram. Chegou lá, não deu pra desmontar a cidade pra você. Chegou lá. É muito moldado pra turista ali, mas é tipo uma gramado, pra quem já foi pra gramado, é tipo uma gramado em versão alfa, sabe? Não é nem beta, é em alfa ainda, assim, não. Nem beta. Você foi embora da cidade e a galera falou, né? Extra, extra, sete pessoas enganadas. É, tem um negócio de chaves ou alguma coisa assim. O Sérgio Malandro tava na saída da cidade. É, tinha um bracinho parado, assim, não tinha uma mãozinha, assim. É, a hora que você passava, ele fazia... E estamos de volta, terminou o primeiro bloco do bullying. E aí, o que você achou, Maicon, do bloco do bullying? É, então, né? Eu achei que pesou um pouquinho mais pro meu lado, mas tudo bem, tudo bem. Ah, não vem com essa, não. Ah, não, pesa do lado de quem merece, né? Acho que geralmente assim funciona. É, mas olha, são coisas que aconteceram. O Mochileiro Gourmet é uma coisa que eu não vou esquecer nunca. As pessoas não esquecem. Sempre que o pessoal cola lá na minha stream, por exemplo, manda um abraço pro Mochileiro Gourmet. Cara, o Rainer me esculachando da engordadinha. Até hoje, nessa casa que eu tô aqui agora, tem uma balança, entendeu? E também precisamos só comentar de um dos convidados mais especiais de todos, que virou meu amigão, assim, sabe? Que é o Júlio César, que esse cara... Assim, todas as participações do Julião rendem ótimas histórias, ótimos bullings. Assim, é maravilhoso. O Júlio é um criador de memes, praticamente, sabe? Ele é uma máquina de criar memes e completamente natural. A gente não esperava a Bahia Serenense, né? Por exemplo. Não, calma. No próximo bloco, a gente vai falar sobre descobertas inesperadas. E a Bahia Serenense, com certeza, é uma delas. A gente, inclusive, vai começar o bloco com a Bahia do Julião. Só pra vocês entenderem o que a gente tá falando, não é? Como as pessoas têm segredos, não é verdade, Marco Antônio? Por exemplo, o seu nome é sem S. E tem algumas pessoas que quando descobrem, elas se sentem muito desconcertadas, você não acha ou não? Desconcertadas de me falar que o meu nome é Marco? Não é Marcos? É, o seu nome é Marcos. É Marcis. Marcis. Marcio. Marcio Álvares. Mark Tree. Árvore. Árvore. Ótimo. Árvore. Somos. E eu acho que esse ano a gente se surpreendeu muito com as pessoas. Posso falar? Eu acho que esse ano... Eu acho que esse ano a gente se surpreendeu muito com os convidados, porque eles têm histórias secretas, eles têm poderes especiais, são coisas incríveis, não é verdade? E a gente vai falar justamente sobre isso agora, sobre as descobertas inesperadas que a gente teve ao longo desse ano maravilhoso. E Marquinhos, falando em descobertas inesperadas, você descobriu algo inesperado na sua vida hoje? Hoje? Não, não hoje. Hoje eu descobri. Tinha descoberta. É, hoje. Hoje eu tive uma descoberta maravilhosa que Henrique Lira, não esquece dos horários da gravação, eu acho que essa foi a melhor descoberta do ano. Isso, aproveita que acabou o bloco do bullying, já manda um ao vivo aí, vai lá. Pessoal, eu queria só deixar registrada aqui a minha reclamação para com essa empresa, a Iconic Network, de que Henrique Lira marca reuniões e não aponta. Não aparece. Só queria deixar claro. Isso acontece, ó, eu vou te explicar por que aconteceu isso duas vezes. Duas vezes, tá? Fuso horário, olha, isso aí é uma ótima desculpa. Não, mas... Ai, gente, estou na Europa. Ai, meu fuso está com fuso. Gente, tem conexão para Paris agora, gente. Vamos, vamos. Isso não é desculpa. O bloco do bullying já acabou. Ah, tá. Agora é das descobertas inesperadas. Ah, desculpa. Ah, eu achei que... Ah, tá. Então, achei que eu era encontrar. Ah, Henrique, como eu te amo. E também, por último, a vaia, né? A vaia cearense, que é muito conhecida também, né? É tipo... É, a vaia cearense. Vaia. 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 Tipo... Sim, sim. Como? Como que é? Não, é tipo... Não, não sei. Não, é tipo assim. Deixa eu explicar. Eu pego o i... Pego o i e rasga, assim. Mas, agora... Eu vou ensinar... Eu vou ensinar vocês a aplicação da vaia. Mas isso entra numa frase? Não, não. É o seguinte. Você está andando na rua e você leva uma topada. Topada? Em outro lugar do Brasil, qualquer lugar do Brasil, você leva uma topada. Tá, quando você... Dá um encontrão, assim, com a pessoa mal brava. Não, você... Não, no chão mesmo. Você bate, assim, pra ir no chão, você... Você toma em alguma coisa. Ah, ok. Ah, ok. Bateu no poste, aham. É. Não, aí qualquer pessoa do resto do Brasil, aí... Nossa, o que aconteceu com você? Tudo bem? Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Levanta e te ajuda. Aqui não. Sim. A primeira coisa é o... Iuuu! Eu preciso ver isso. Caramba. Bom, mas isso aí, tipo... É o Liu Kang? O que é? Teve um professor meu que ele estava... Foi na época que ele foi fazer o intercâmbio, né? Então, ele não... Ele... Tipo, ele não falava quase nada em inglês e tal. E ele estava com cinco reais só. Já no aeroporto, lá nos Estados Unidos, né? Tipo... Com cinco reais? Sim, ele estava esperando o pessoal da família que ia colocar ele lá, de ele ficar na casa, né? No intercâmbio. Aí, ele estava lá desesperado, já perdido. Não tinha celular naquela época, não tinha celular, né? Tipo, o celular era pra quem tinha muito dinheiro, essas coisas. Sim, sim, sim. Isso é ele contando, né? E ele estava andando lá pelo aeroporto, desesperado, e ele trombou nas malas. E um cara fazia... E o Havaia é cearense. E ele levantou na felicidade. Pelo amor de Deus, me ajude, eu também sou cearense. Tinha falado em português? Ele reconheceu. Sim. Que legal. Aí, ele foi. Aí, o cara levou ele pra comer alguma coisa, sabe? Tipo, um chá. Aí, ele encontrou a família. Cara, eu estou quase chorando, cara. Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique. Eu sou o Marco Álvares. Rádio Iconic, boa tarde. Eu sou a Letícia Aguilera. Tá, agora eu vou fazer minha voz normal. Eu sou a Letícia Reinaldo. Não, de onde veio isso? Não, para, para tudo. De onde veio isso? Isso foi perfeito. Eu não sei, cara. Para a música, para a música. Tem uma segunda pessoa dentro de mim que faz essas vozes de rádio. Não sei, digo, de onde sai. Mas foi gravada essa... Foi gravada essa voz? Não, não. Vamos ao vivo? Rádio Iconic, boa tarde. Que isso? Que isso? É outra pessoa. Da onde saiu isso aí, Letícia? Eu não sei, cara. Você vai ter que falar podcast inteira com aquela voz. Já sei. A partir de agora, cada um vai assumir uma persona, tá bom? Eu vou ser o civil status. E você, Marra. Mas, Nath, eu acho que para terminar, eu acho que você deveria mostrar suas habilidades de imitar coisas. Porque eu acho que isso tem que estar registrado. Ah, que vergonha. Você pode fazer um jam session disso, por favor? O que você sabe imitar, Nath? Ah, que vergonha. Tá, mas tem... Grilo, helicóptero. Eu já sei algumas. Grilo, helicóptero. Tenho... Tenho de longe também. Ou bem de pertinho. Bem de pertinho, né? Tenho de perto. Tenho o Pinto, Denis. O Pinto, Denis. O Pinto, Denis. Ele chama Denis, é isso? Ele chama Denis. Tenho... Eu não sei o nome desse pássaro, mas eu lhe faço. Cara, onde está saindo isso, velho? Essa ficou legal. Não, o que mais? O helicóptero, o helicóptero. O que? Cara, será que a Nath me lembra? Aquelas guitarrinhas quando eu era pequeno, que cada um fazia um barulho de um animalzinho, sabe? Aperta o botão. Ah, sim. Você podia ter feito os efeitos do podcast ao vivo, sabe? Pois é. Que nem o cara do Louca Academia de Polícia. É o Michael Weaslow. Ela é o gordo, né? É o Michael Weaslow. Michael Weaslow. Eu imagino um pôster dele, assim, no seu quarto, assim, gigante. É esse aqui, é meio... O ídolo, né? Acho que não dá pra ouvir, né? Dá, é uma gota. Tá. Ai, que bobeira, chega. Gente, maravilhoso, velho. Vou mudar um pouco de assunto, mas eu entendo porque você usa Mike e não usa Michel. Porque se você usasse Michel Azevedo, você ia parecer aqueles padres que cantam e fazem sucesso, vendem milhões de CDs, sabe? Tipo, Michel Azevedo. Cara, tem uma coisa muito engraçada sobre Michel... É, sobre Mike Azevedo, aliás. Já entrou em MikeAzevedo.com? Não. Não, vamos entrar aqui. Vamos entrar. Azevedo. Vamos lá. .com, MikeAzevedo.com Não sei se vocês estão de fone, mas vocês estão ouvindo a música? É isso, cara. Nossa, Mike. Caramba, você é bem diferente, pessoalmente. Eu não sei esse concept. Cara, é demais isso, assim. Eu acho que eu criei o nome errado. Era melhor Michel, mesmo. E estamos de volta, Marquinhos. Voltamos, voltamos. O que foi isso, hein? O que foi isso? Esse site do Mike. Essas vozes da Nath. Essa voz de locutora da Lê. A vaia do Julião, entre outras coisas maravilhosas. O que são esses nossos convidados, hein? Meu Deus. É um mais especial que o outro. A Lê, só um bastidor aqui. Essa, a Lê falou assim pra gente que, gente, vou dar um presente pra vocês. A gente, tipo, a gente não entendeu nada, né? Não, não, deixa comigo. Antes de começar a gravar, né? Antes de começar a gravar. Não, deixa comigo, deixa comigo. Vou dar um presente. A gente não entendeu, né? Falou, ué, mas o que ela tá falando? Rádio Iconic, boa tarde? Rádio Iconic, boa tarde? Ah, é demais, cara. Altas habilidades, né? Exatamente. Essas pessoas, além de inesperadas, Marco Antônio, elas são improváveis. Olha aí. A gente escutou umas histórias aqui que eu... Olha o gancho. Surgia cada coisa aqui, cara, que é muito engraçado. Coisas que você não espera que uma pessoa faça e ela vai lá e ela faz. As histórias que você não acha que era possível existir, ela existe? Nossa. Ai. O que a gente faz com essas pessoas, né? Eu acho que todo artista tem que ter um pouquinho de loucura dentro do coração, você não acha, não? Tem que ser uma pessoa ligeiramente deslocada do universo. Você tá rotulando todos os próximos trechos que a gente vai ouvir, é isso mesmo? É, então, mais ou menos isso. Um abraço, Rolls, Honda. Abraço todo mundo. Apenas verdades. Exatamente. Ah, mas é assim que a gente gosta. Ninguém... A verdade é que ninguém é normal de perto, Marco. Essa é a verdade. Certo? É, tem gente que você não precisa nem chegar perto pra saber. Você é um exemplo desse, por exemplo. Você nem... De longe você já saca, já. Eu? Ó. Só queria também aproveitar, deixar a minha próxima reclamação de que eu fiquei muito fatiado de não ter participado do podcast do Bate-Papo Ilustrado. O único podcast que eu não participo e foi um dos mais engraçados. Enfim. É, então. Eu também já fui quicado de podcast, uma beleza. Vamos lá, então. Vamos escutar o que essas pessoas têm a dizer aqui agora. Osasco é um lugar mágico. É verdade. É um portal, né? Eu gosto de ver quando alguém tem orgulho do lar, assim. Nossa, o Osasco brilha. Você não tá entendendo. Nossa, isso aí, ó, é um detalhe que eu vou ter que contar aqui, Pri, desculpa. Vou ter que falar aqui. Mas a Pri é a única pessoa no mundo que sabe cantar o hino de Osasco. Ah, eu sei. Sei, sei mesmo. Osasco tem um hino. Procurem aí. Eu nem sabia que tinha um hino até conhecer a Pri. Osasco, Osasco brilha na América do Sul. Foi aí, Osasco, que o homem lutou e conquistou o seu azul por... Por aí, vai. Olha que demais, cara. Você tá inventando. Isso nem existe. Foi no YouTube. Foi no Tubiu. Você vai ver aí, ó. Hino de Osasco com uma super produção de vídeo com... Desculpa aí, bebê. Com uma produção de vídeo com um PowerPoint. É maravilhoso. Gente, agora, tu quer dizer que as outras cidades também têm hino? Tem, cara. Todas têm. Todas têm. Você que mora na cidade aí e acha que a sua cidade não tem hino, ele tem. E esse aí do Mato Grosso do Sul, só. Ih, cara. Vamos ouvir, vamos ouvir. Pô, Morgane, dá uma mão. Deixa que... Pô, Pê, você canta bem, cara. Gostei. É, eu fiquei impressionante. Então, cara, o que ontem foi su... Su... Sucesso. Olha as vozes maravilhosas. Bom, né, Douglas? É verdade. 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 Ei, mas o hino do Mato Grosso do Sul eu sei, Leone. Ah, é? Canta aí, então. Posso cantar pra você? Posso cantar? Cante, cante. Manda a gente. É assim, ó. É assim, ó. Desculpa por esse bullying aí, cara. Pessoas do nosso produto, perdoem essa criança, ela não sabe o que faz. Eu não me aguento, eu não me aguento. Não vai ter ninguém escutando mesmo. Não vai ter ninguém escutando mesmo. Nossa, vai ver os comentários. Que absurdo. Tem pessoas aqui sim. Pri, só tem um Leone ouvindo. Você não para. Vai ter tipo umas três pessoas do Mato Grosso do Sul escutando. Muito bom. Olha, você está dando um spoiler, Lucas. Não, eu não vi como é que eu sei, tá pronto? Então corta aí, corta aí. Não, 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 pode deixar. Não, eu tenho um SoundCloud que você colocar Doug Lira, SoundCloud, você acha algumas coisas. Eu vou escutar em breve. Mas é que tem algumas coisas lá que tem que encontrar o contexto. Por exemplo, tem música que eu fiz pro meu podcast. A pessoa que não conhece não vai entender nada. Mas eu fiz internamente, que o Lucas já ouviu. Eu fiz uma composição que é o rap do Dolinho. Eu gostei muito de ouvir. Olha, Henrique, eu posso te passar o rap pra você colocar um trechinho, se você quiser. Ah, eu quero. Em primeira mão aqui. Mas a minha ideia é gravar um videoclipe do Dolinho. Já que eu tenho um action figure dele, né? Eu quero gravar um videoclipe. O action figure do Dolinho. Eu tenho. Raríssimo. Único. Raríssimo. E aí, eu quero gravar um videoclipe dele. E é assim que eu queria estrear o meu canal. Porque a galera, pra você caminhar na rua, na calçada, a galera joga sal, né? Com aquela areia. O cara pega aquela areia de mar e ele joga ali. Então, aquilo lá come sapato. Você tem que comprar algum calçado especial, por exemplo. Aí, o que o Bruno faz, né? Aí, ao invés dele de carro pro trabalho, ele vai a pé. Ele vai a pé com menos 25 graus no Stay Orton. Isso é sério? É de uma coragem. Isso é sério, velho. Isso é sério. Nossa. Aqui é biazoto. Aqui o bicho pega, velho. Caramba, cara. Vai se tornando um russo, velho. Sabe? Que cara louco. ... que tava fazendo isso. E você troca o tempo inteiro. É uma coisa, assim, super natural. Você pegar a sua mesa, mudar de lugar. Ou simplesmente mudar o pessoal que você tá conversando normalmente. É super aberto. Que bacana. É muito interessante, né? Que diferente, né? Você tem dois cabos. É internet e energia. Você só despluga os dois. Anda com a mesinha. Pluga de novo. Sai virando a medida. O layout da sala é uma bagunça. Imagina que sim. É uma bagunça, é. De repente tinha um caminho. De repente o caminho que você tá acostumado a pegar não tem mais, sabe? Porque tem medo. Então, eu só saio da cadeira e trabalho de pé quando eu quiser. E depois eu volto pra cadeira. É, que dizem que é a forma mais ergonômica, né? Pra trabalhar. É muito gostoso. Mas cansa, né? Cansa. Tanto na cadeira de ajoelhar, quanto de pé. Depois de algumas horas, assim. Você fala, nossa, não aguento mais. Mas aí você senta na cadeira e tudo bem. E elas tem rodinha? Só pra saber. Tem. Tudo tem rodinha lá. Ah, amor. Tudo tem rodinha. Tudo tem rodinha. Você tá trabalhando e você vê a máquina de café passando atrás de você. Assim, girando. Café, senhor. Um dia o Thiago vai pro trabalho e o prédio não tá lá, né? O prédio tá pra mim, né? O prédio não. Cadê os caras? Mas você chega na sala, a sala tá diferente. Eles falam, nossa, o que aconteceu, sabe? Cadê a cadeira? Ai, que demais, cara. Eu imagino a frustração do Thiago chegando na casa dele tentando mexer a mesa e não indo, assim. A minha mesa também sobe e desce. Que nem a da Valdi. Olha aí. Aí, depois, tudo tem rodinha depois que você vai pra Valdi, né? Ah, não. Mas eu gostei tanto da mesa que eu falei, não, preciso fazer uma igual. E, nossa, eu ficava... E quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei muito deslocado, né? Porque, tipo, minha mulher, quando eu conhecia, ela falava, vou te apresentar uns baianos, uma galera de baiana, ela curtia muito a Bahia, ela tinha um bocado de amigo baiano. Aí, eu ia pras baladas, a Vila Madalena, e eu cheguei e eu não tinha nada a ver com isso, né? Eu tava afim dela, eu ia por causa dela. Mas chegava lá, eu ficava muito uma múmia deslocada, sabe? Todo mundo pulando na balada. Aí, na Vila Madalena, tem uns bazinhos balada. Aí, todo mundo pegava umas brejas, ficava bebendo e dançando. Eu pedia um arroz com bife, sentava na mesa. Ficava meia-noite na balada comendo um feijão com bife e arroz. Ela ficava assim, meu Deus do céu. Totalmente deslocada, sabe? Nossa. Eu imagino ele meia-noite jantando. Chegando lá no bairro, amigo, você já tinha jantado, né? Você já tinha jantado, ia chegar meia-noite, faz tudo, ia pra balada. Ficava lá fora comendo um bife. Não sei como ela ainda ficou comigo depois disso. Ela te achou diferente, ué. Segunda paixão. Se eu não fosse trabalhar com desenho, provavelmente eu também não trabalharia com música, porque é muito difícil. E se eu não trabalharia numa padaria, sei lá. Tipo, fazendo pão e cantando de javan, tá ligado? Mas existem vários estudos que plantas que escutam música são mais, é... Elas crescem mais, você sabe disso, né? Olha aí. Então, o seu pão tem o potencial de ser o melhor pão do estado de São Paulo. Isso é verdade, isso é verdade, cara. Eu faria um pão... O trigo que tá amassado vai curtir a voz dele, é isso? Vai ficar mais macio, né? Pãozinho francês, MPB. É, ia até ter diferente. Com música e sem música. Dá pra cobrar mais caro. Dá pra cobrar mais caro, é. Ó, meu bem, oito pãezinhos com música aí? É. Tipo, os ovos de galinha feliz, né? Você vai poder vender separado, assim. Sim, exatamente. Essa galinha feliz, essa daqui é miserável. É, essa aqui, essa aqui não gosta de música, essa aqui gosta. Ai, caramba. Mas pra agradar os diferentes gostos, ia ser meio complicado, porque tem gente que gosta de bebê, tem gente que gosta de pagode, tem gente que gosta de metal. Justamente, justamente. Podia se aparecer por... Você podia fazer, tipo, uma loja de vinil, só que de pão. Tipo, é verdade. Falar assim, esse aqui é... Esse pão aqui é recheado de Djavan, esse aqui é recheado de Chibuark, esse aqui já é recheado de Angra. Esse aqui é de System of Down. Esse aqui é recheado de Bob Marley, eu não recomendo pra todo mundo, tá bom? É, justamente. Tem que ter receita médica pra poder... Tem que ter receita médica pra comprar esse aqui. Você sabe que ele tocava trompete, né, Marco? Sério, cara, eu tenho um sonho de tocar trompete. É, eu tive. É sério mesmo? Não, é sério. Eu toquei em Banders K dos... 16 aos 20 e poucos. E... Nossa, que da hora, mano. Mas aí a vida devorou a vontade, né? Porque você tem que tocar todo dia, né? Não, mas a verdade, bem verdadeira, é que daí eu entrei numa brisa de querer tocar bebop. E daí os, tipo, os vizinhos que apoiavam pra tocar trompete começaram a falar, velho, isso já não é mais trompete, sabe? E eu ficava... Só que versão toco mal, sabe? Então é loucura. Apreendendo, né? E não, não era... Não já acho que você tá estrangulando uma boneca inflável, né? É, tipo, pode, para com as suas bizarrices. Cara, a gente até gosta de você, né? Mas vamos maneirar um pouquinho aqui, tá? Eu sou do limite, viu? Ganhou! Incrível que você tinha vizinhos que te apoiavam a tocar trompete, isso já é uma coisa... Não, não, eles não apoiavam, né? Eles só não reclamavam. Apoiavam, é um ótimo apoio. Porque, né, eu moro no meu andar, dava pra ouvir do térreo, velho. É um instrumento chato, sabe? É, você tinha que agradar muitas pessoas, realmente. E eu penso que era o mesmo set, tipo, por quatro anos, assim, sabe? Nossa! Que genial, hein, Julio? Nunca chegou a multinha ali? Cara, não, pior que não. Nem quando eu toquei bebop, chegou... Acho que foi o mais... Chegou o psicólogo, só. O mais máximo que você chegou é de uma multinha. É, o máximo foi interfonado, assim, sabe? Minha esposa tá doente, você fica matando gato, sabe? Matando gato. Era umas coisas assim. Os caras interfonavam pra te recomendar um psiquiatra, né? Alguma coisa assim. Deixavam o cartãozinho debaixo da porta. Cara, a minha esposa, ela começou a tentar voltar a tocar teclado, né? E aí deu uma semana dela tocando teclado, né? Reaprendendo a tocar teclado. E aí deixaram o cartãozinho embaixo, assim, aula de teclado. Tipo, telefone para... Cara, o Google Analytics te segue até na vida real, né? Sim. Acho que passou alguém ali na frente falando... Acho que vou deixar um cartão aqui. Vamos incentivar, vamos incentivar. E esse gato, você escreve assim no cartão, não se ofenda, tá ligado? Ou nunca desista, né? Tipo, nunca desista. Nunca desista do seu sonho. O que pode entrar no avião? Eu percebi que quanto mais tempo a gente fica numa cidade, você acaba construindo uma casa, né? Sem perceber. Porque agora a gente tá no México há oito meses, tudo que eu tenho aqui não vai caber na mala, sabe? Eu preciso de mais uma mala, então vou ter que doar tudo. Então acho que é sempre esse exercício de você estar o tempo todo se desfazendo das coisas, né? Pra caber e tal. E a gente carrega também muito... Como eu e meu companheiro somos ilustradores, né? A gente precisa também do material de desenho. A gente tem uma mesa de luz, portátil, bem fina. Vocês levam uma mesa de luz? Sim, mas ela é muito... Que isso! Ela é incrível, ela é muito fininha, muito fininha. Nossa, ela é maravilhosa. Eu adoro falar sobre essa mesa de luz, porque ela... Mas tipo, acho que é a melhor coisa que eu comprei. Onde você conseguiu ela? Deixa a dica pros nossos amigos. Eu comprei na... Quando eu tava em Madrid, comprei pela Amazon, se chama Huion. A marca H-U-I-O-N. Certo. E aí é perfeito, assim, não ocupa nenhum espaço absurdo. Nossa, é ótimo, eu amo essa mesa de luz. Tô até emocionada de falar sobre ela. Tô chorando. Eu não sei nem por que estou pesquisando ela. Até você vai pegar uma na dela. Não, eu tô olhando ela agora aqui, já tô achando ela maravilhosa, não sei pra quê. É incrível, é incrível. Gente, meus planejamentos vão ficar ótimos, em cima dessa mesa de luz. E aí, scanner também, a gente tem um scanner portátil. Nossa. A gente tem uma TV de 32 polegadas de plasma, a gente... Gente, vocês podem substituir tudo isso por um iPad. Ele funciona como mesa de luz, você pode tirar foto pra escanear. É que a gente faz muito desenho à mão, sabe? A gente... Ela anda com scanner, velho. Sim, mas é muito pequena. É um... Nossa, ele é uma... Como eu posso dizer? Uma faixa, assim, sabe? E ele puxa automaticamente o papel. Gente. Ah, entendi. Que legal. Não é aqueles que abrem, você coloca o papel e vai puxando... Não é aquele A4, né? Não, não. Ele vai puxando o papel. Ele é uma coisa mais tecnológica. Que bacana. Ele é ruim, assim. Não dá pra desenho colorido, mas... Como é desenho preto e branco, a gente faz... Depois colore digitalmente, é bom. Ana, como você é tecnológica? É, umas coisas que você vai descobrindo, né? Aprendendo aí na hora que tá chorando, velho. Tem que ir atrás. E aí, que nem meu namorado, ele é pintor também, né? Ele pinta. Então, eu também tenho um cavalete portátil. Meu Deus. Sim, gente. É um universo aí. E cabe tudo na mala, viu? Então, bom. Não, a gente tem uma... A gente geralmente entra com uma tela A3, né? Gente, isso é tão maravilhoso, porque... Normalmente, eu sou uma pessoa estranha, porque eu viajo com dois cachorros, né? A menina viaja com um cavalete, com um scanner, com uma mesa de luz. Com uma mesa de luz. Mas é legal, porque aí você vai descobrindo que... Um litro de água raça. Olha, então é que tem, viu? Não, não tem. Não, mas a gente tem... A gente tem nanquim, aquarela, guache... Gente, que isso? Como vocês passam no aeroporto com isso? Raio X? Como vocês... Ah, despacha, né? Os materiais a gente despacha. Gente, do céu. E o scanner e a mesa de luz é pra levar na mochila, que a gente leva no avião. Como a gente gosta de cozinhar, a gente leva uma panela. Não, panela não. Mas ralador, sim. Mas é bom... Você leva um ralador? É sério? Não, sim, porque a gente gosta muito... A gente gosta muito de cozinhar e comer... A gente adora um queijo ralado. A gente falou zoando, velho. Puta, que pariu. Não, é que... Gente... Quando você não tem nada, você vai descobrindo o que é importante, sabe? Então é importante pra gente que gosta de cozinhar ter um ralador bom... Prioridade. Ter uma faca... Você leva uma faca? Não, ela já foi confiscada uma vez, que a gente esqueceu que a gente tava levando. Nossa, que estranho. A gente tem uma nova. A gente já teve tábua, de cortar. Gente, imagina a mochila da Ana. Imagina... É pequena. Vocês vão ficar muito chocados se eu mostrasse a foto pra vocês. Não, já tô chocado sem ver, só pelas coisas que você tá carregando. Sim, sim. Mas eu não sei como cabe, mas... Carrado, sei lá. Tamo levando isso aí um ano e meio, então... Mas como você faz com a sua bicicleta, com o seu skate, com o seu carrinho de alemã? No estúdio trabalhava o menino que ele tinha feito dolinho. A gente zoava muito ele. Não. Ele era programador. Ele não era animador, mas ele animou dolinho. Obviamente, né? Eu reparei. E eu sonhava. Eu falava, cara, passa pra mim esse rigue, cara. Deixa eu animar esse dolinho. Ele não, não, não vou. Ele nunca passou, cara. Ele tem o rigue do dolinho. Ele tem, cara. Esse sim é um grande... Um grande profissional, cara. O cara é muito sério. Ele não passou, cara. Opa! Voltamos, voltamos, voltamos. Voltamos, voltamos. Passou, passou. O que foi essas histórias, hein, cara? Pode. Cara, o Iconicast, as pessoas sempre falam que é um podcast muito engraçado. A gente não tenta fazer um podcast de humor, podcast engraçado, mas é legal que os nossos convidados, por si só, eles são muito engraçados. Eles trazem esses presentes pra gente, né? Eles são muito engraçados. Acho que, sei lá, cara, o Ilustrador, acho que tem um quesinho de comediante, de humor, sabe? Esse tipo de coisa. Palhaço. De palhaço. De paspalho. Não, eu acho que nem sempre. Mas quase sempre. Nem sempre, mas 90%. 90%, mas é legal você falar isso. A gente não força as coisas que a gente tá fazendo. A gente simplesmente é a gente mesmo. A gente não planeja. A maioria dos casts, eles não têm roteiro. Acho que é legal falar isso. A gente não planeja o que vai ser dito nos casts. A maioria dos casts? Acho que não, né? Todos, cara. Não, os que têm tema, geralmente, a gente faz uma pautinha. Então, Henrique, tem pauta e eu não sabia... Olha, não compartilha com o Marco. Quando é temático, a gente faz uma pauta pequena, mas só pra referência. Mas a gente sempre sabe, por experiência, de que vai dar certo de um jeito e outro. Nunca aconteceu um podcast e não dá certo, né? De, ah, acabou o podcast com 40 minutos. Não. A gente sempre tem que falar com as pessoas, felizmente. E eu acho que isso vai muito ao nosso crivo de seleção de quem a gente chama. A gente chama pessoas que a gente realmente admira e a gente gostaria de ouvir. Então, isso ajuda também, porque a gente tem sempre um... Eu, pelo menos, não sei o Marco. O Marco, às vezes, é meio falso. Mas eu tenho um interesse genuíno. Genuíno, entendeu? De entender... Vou começar a falar umas coisas aqui. Falar umas verdades? Vou começar a falar umas verdades. Joga na mesa esse episódio pra lavar louça do ano. Vamos lá. Vai, pra lavar louça? Vai, vamos lavar louça. Então, depois desse próximo bloco aí, a gente vai lavar uma loucinha. Fica tranquilo. Então, maravilha. Então, fiquem agora com um apanhado de momentos marcantes, engraçados. Esse vai ser o bloco mais longo de longe. Mas vai dar pra dar umas risadas, viu? Espero que vocês gostam. Um abraço aí, galera. Gostam? Espero que vocês gostam. Espero que vocês gostam. O cara fica o ano inteiro assim, viajando, curtindo. E aí esquece como ele fala português. Vou te falar. Bom, ainda... É sem falar português, sem falar nenhuma outra língua também, né? Eu queria começar um quadro novo. Assim, on demand. Seriam as histórias... História improvisada do dia. O que você acha, Marco? História improvisada do dia. Sobe a vinheta. Já lê. Letícia, manda aí. Sobe a vinheta. História improvisada do dia. Eu vou propor um cenário, ok? E eu e você, eu e você, Lê, a gente vai ser os dois personagens da cena, tá bom? Tá bom. E o Marco, ele vai inserir os inputs técnicos do tipo, ele anda pra frente. A gente vai ter que trabalhar com isso, ok? Tá. Então, assim, eu posso sugerir um cenário. Calma. Eu vou sugerir um cenário. O Marco, ele vai ser o storytelling, né? Ele vai dizer pra gente o que a gente tem que fazer. Eu vou ser o mestre. Eu vou ser a narração atrás. Certo, eu vou ser o mestre. Eu vou ser a narração atrás. E a gente vai ter que atuar improvisando baseado no que você tá dizendo. Ah, sério? Então, é o seguinte, a gente vai estar num supermercado, então. Você é a moça do caixa. E eu sou a moça do caixa. E eu sou um cara, e não tá passando o código de barras do meu papel higiênico, por exemplo. Tá bom. Tá? Aí a gente começa assim, aí o Marco, se quiser, ele vai dando input no meio. Vamos começar, então? Se eu quiser, tá. Então, tchau, gente. Marco, é o... É o roteiro, Marco, então você tem que falar. Fala aí, Marco, fala. Interior, supermercado e caixa. Oi, moça, boa tarde. Oi, meu filho, tudo bem? É o seguinte, ó. Eu tenho esse papel higiênico aqui que eu quero passar. Você passa pra mim, por favor. Ah, então, você só vai comprar três? Só três, é, não. Só tem eu ali cagando em casa, tá tudo certo. Ah, então tá bom, né? Você é diferente de mim, porque eu tenho uma fluidez, sabe? Vai, meu filho, vai, é um tempo inteiro. Vamos lá, passa aí. A máquina falha. O que que tá acontecendo aí, minha filha? Pera aí só um minuto, viu? Deixa eu chamar o menininho, porque... Não, não vai chamar o menininho, menininho, não. O menininho que sabe mexer nessa máquina de luz. Só um minuto, viu? O menininho está no banheiro. Cadê o menininho, minha tia? Cadê o menininho, minha senhora? Vai começar o jogo. Esse menino... Vem cá, pera aí. Ah, menina, vem cá. Ajuda aqui, por favor. Oi, tia, tô indo. Tô indo. Vem cá, olha. Ele quer passar aqui, mas o computador falhou. Ah, tia, isso acontece todo dia. Pode deixar comigo. Pera um pouquinho aqui, eu vou pegar a chave. Só que a chave tá com o Severino. Eu já volto, tá bom? Severino! Oi, o que que aconteceu? Então é o seguinte. Ele tá querendo passar aqui, mas não tá passando aí. Você tem que passar o negócio. Eu preciso dar a chave, senão não vai passar. Pera aí só um minuto, viu? Eu vou pegar ali na esquina. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Toma aqui a chave. Toma, vai fazer, vai. Bota a chave, bota a chave aí. Bota a chave aí. Tá bom. Ô, minha senhora, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, dona Cleide, ó. Obrigada. Dá pra passar? Espera aí só um minuto. A chavinha, essa chave, tem um jeito diferente de encaixar, tem? Pera aí. Não, minha filha, pelo amor de Deus. Ah, pronto. A chave quebrou. A chave quebrou. Ah! Ah, não, pô. Severino, você tá com a reserva aí, Severino. Pera aí, eu tô com a reserva aí, Severino. Pega a chave aqui. Ai, quer saber? Eu vou limpar com folha de São Jorge mesmo. Tchau, vou embora. Vou embora desse negócio. Parabéns, viu? A produtora de dublagem de vocês vai ser, ó. E como você foi parar aí, Dani? Ah, então, né, eu comecei... Tá, vamos lá. Eu sempre gostei de arte, blá, 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 blá. Aí foi aquela coisa, né? Na hora de... Resumo. Resumo da minha vida, né? Desenho, desde pequeno, tá bom, já escutei. É, essas coisas que eu esqueci de dizer, tipo, desde todo mundo que faz profissões nessa área, né? Eu adoro, Dani. É, enfim. E eu, eu não sei o Marco, mas eu sempre gosto de dar um espaço pra você deixar a mensagenzinha do He-Man pro pessoal. Sabe no final, assim? Sabe como é? Então é o seguinte... Eu quero ver qual que vai ser a mensagem do He-Man da Dan. Ah, eu também, muito. Dani, por favor. Eu tô curioso, cara. Pra animadores, pessoas que são animadoras que estão começando agora, o que você diria pra elas? Pode falar. É o que tá começando agora? Do it. Estuda. Exatamente. Estuda. Não poderia ser diferente, né, cara? Estuda. É, porque pensa só, o que as pessoas gostam? As pessoas gostam de cantos de pássaro, né? Aquele som de vento bonito. Aquela coisa, né? Eu gosto. É, aquele sol ao entardecer e pá. Aquele cheirinho de mato. Aquele passeio campestre. Então, eu detesto essa porra. É, eu não. Eu gosto de cimento, cara. Tá ligado? Eu gosto de cimento. Eu gosto de cimento. Eu gosto de cimento, cara. É, eu gosto de prédio. Eu gosto daquela poluição. Eu gosto de barulho de busão, saca? Aquelas freadas, sabe? É! Aquele cheirinho de CO2, né? Exato! A galera se esmurrando na rua. É! Não, mas é, cara... Se esmurrando na rua. É, aquela coisa... Ó, pra vocês verem, cara. Eu fui pra Comic Con ano passado, né? Desci, né, do metrô, pensando... Ah, enfim, em casa, né? Feliz, respirando aquele ar. É um ar que quase dá pra pegar, né? Você pega aquele ar. Ah! Você sente intensidade. É, eu tentei guardar no bolso pra trazer pra cá. Aquele ar denso, né? É, é, eu tentei guardar no bolso pra caso eu sentir, né? Eu começo a sentir esse cheiro do campo aqui. Eu falo, peraí, cadê? Cadê meu ar cinza, né? Pra sentir... A zoeira tem limites. O limite da zoeira é a lei, então. Pronto. O limite da zoeira é o seu coração. É você... Tá certo? Seu coração não querer ser preso. É, porque eu acho que é o seguinte. A humanidade só precisava de uma única lei. Qual é essa lei? Não seja um babaca. Putz. É, é difícil. Hoje em dia é difícil, é só. Se todo mundo respeitasse essa lei, não precisava existir nenhuma outra lei. Se você for um cara mania, como a maioria das pessoas de animação são, não precisava de nenhuma outra lei. Nenhuma outra lei. Matar é coisa de gente babaca. Roubar dos outros é coisa de gente babaca. Entendeu? Então, assim... Colocando dessa maneira... Se você não for babaca, o mundo vai ser legal. É interessante essa linha de pensamento, né? E o mais legal é que, assim, nunca cabe a você decidir se você é um babaca. Cabe aos outros, né? Isso é interessante. Então é muito justo. Não adianta você falar, eu não sou babaca, não cabe a você. Claro, exatamente. Cabe a você decidir. As pessoas... Você tem que ter uma maioria expressiva de pessoas falando que você é legal. Mas, assim, e não podem ser só pessoas que... Sei lá, são da sua família ou são obrigadas... São obrigadas a conviver com você. Tem que ser assim. Pessoas que você conheceu há pouco tempo. Tem social extensão, mano. Tipo, por exemplo, eu conheci o Marco agora. Até o momento eu estou achando ele maneiro. Estou achando ele legal. Olha aí. Se cuide, Marco. Então ele está dentro da lei. Vamos aí. Vamos colocar uma margem de porcentagem. Quantos porcentos de pessoas você acha que tem que ser legal em comparação a chato para ter um veredito bem preciso? 80 a 20? É, eu acho que 80 a 20. 80 a 20. Lei de Pareto. Lei de Pareto até para saber se você é babaca. 80 a 20. Mas sendo que tem umas coisas que se você fizer de babaquice, tipo, você já fica babaca 95%. Já vale por isso. Tipo, já era. Perdeu o critério. Perdeu. Não, se você fizer uma coisa assim, tipo, roubou a ideia do amigo. Aí já era. Pronto. Então tudo que você construiu de bom... Já era. Foi pro ralo, né? Não, calma. Aí você tem que ficar no cantinho da vergonha uns dois anos. Aí depois você pode voltar à sociedade, desde que você contribua com algo fantástico. Não são mais prisões, né? O cantinho da vergonha. Com o chapeuzinho... Isso. O chapeuzinho de burro. É. Chapeuzinho de burro. E como é muito difícil ser legal o tempo todo aqui no Copstool, a gente instituiu o dia da ofensa. Então, assim, é um dia em que você pode ofender qualquer pessoa, porque a pessoa sabe que você tá falando só pra você se libertar dessa coisa que fica dentro da gente, de às vezes ser um babaca. Então, assim... Não pode guardar, né? Tem o dia da agressividade gratuita. Então, assim, o cara fala com você... O cara fala com você... Bom dia! Aí você fala... Ah, vai se fuder! Camba, cara! E também é um ótimo skatista, pelo que eu ouvi dizer. Eu tento, eu tento. Você tenta? É toda semana cheio de hematoma na perna, mas beleza. Tamo aí. Você ainda pratica, cara? Você ainda sai por aí? Sim, sim. A gente... Tem um grupo aqui na Blizzard que a gente anda de vez em quando na hora do almoço ou no final do dia. A gente tá sempre dando uns pulos aqui no backyard aqui do escritório. É legal. Caramba! É tipo Blizzard off-road, assim. É, a galera anda bem aqui, cara. Cara, tem uns moleque que manda bem demais. Caraca, velho! O pessoal usa a estátua lá da frente da Blizzard do Orc lá como... Como o pai, né? É. Corrimão, tá? Ô, a gente pensou isso uma vez. Pô, vamos gravar... Será que vão ficar bravos, cara? Na frente do Orc, mandando um flip, assim, saca? A gente vai fazer isso em algum momento, assim, cara. Boa ostentação, hein, Will? Não sei, não sei se o segurança vai mandar a gente embora, sei lá. Mas eu trabalho aqui, moço. Eu trabalho aqui, pelo amor de Deus. Eu lembro que a Eliana, no quadro da Eliana, que eu acho que ela tinha na SBT, ela tinha o campeonato do skating de dedo, cara. É mesmo? Fazia um ralph gigante, cara. Maior que, sei lá, duas mesas de siluca junto, assim, eu também dou. Ralf customizados, né? Que os caras produziam pra poder fazer campeonatinho, cara. E essa cena tá ao vivo. Vocês já estavam grandes assistindo a Eliana, hein, meu? Isso aí não faz tanto tempo, não, hein, cara? Não, claro que não, claro que não. Não, não, que isso. Eu tava na faculdade, mas tava tudo bem, tá? Pô, eu tava na faculdade assistindo uma Eliana lá, meu. Não me julga, tá? Eu tenho o boneco do melocotão aqui no sofá, mas... Ai, que cópiga! Cara, que medo que vocês lembram do nome do boneco da Eliana, cara. O melocotão! Que absurdo. E a gente tirou tantas vezes de sombra, cara. Eu converso com ele todos os dias. Ele responde. É um reality, mas você consegue fazer um mosaico, assim, de realidades. Isso, né? Você pega uma coisa que aconteceu na sexta e contextualiza ela de uma maneira que seja de segunda e etc. É, um início de uma história A, com o meio, que é uma história B, e o final, que é uma outra história, e fazer uma história só, por exemplo. Isso a gente faz. Então, vamos supor que um dia eu tô indo pra... Na segunda-feira eu fui pra padaria comprar pão, e na terça-feira eu esqueci a chave de casa, e na quarta eu fui atropelado. Eu posso ser atropelado, na sequência comprar o pão e... Pode? Desculpa, eu acho que eu... É, mas eu acho que... É, não. O que você fez é um absurdo. Só tem problema de continuidade, né? Você ser atropelado primeiro, e depois ir na padaria, mas se for melhor... É, então... Exato. Sangrando. Se você não vai pro hospital... Eu quero um pau! Você vai pra padaria, velho. É, então... É... Esse absurdo aí dá pra fazer. Vai virar um videoarte, né? Parece aquelas perguntas de quando você vai fazer prova pra aprender a dirigir, né? Quando você vê uma senhora atravessando a rua, você... Opção A, acelera. Opção B, freia. Opção C, xinga ela. Né? Tem essas coisas. Tem, né? Largados e atropelados. Essa é a sua. Largados, pelados, atropelados, voados, culambados. Minha nova série favorita. Largados e atropelados. Contextamente pessoas que foram atropeladas e continuaram o dia delas... De maneira comum, assim. Ah, e depois eu cheguei em casa... Hoje eu fui atropelado por um chevette. Na sequência, eu fui no mercado que eu precisava comprar macarrão. Eu mostro que eu ia deixar um rastro de sangue, assim, no supermercado. Vamos pesquisar a vida de pessoas que se machucam e não se importam em se cuidar. Ah, não. É a terceira vez que eu quebrei o braço esse mês. Mas tem... Vocês viram essa notícia do cara que chegou com uma faca enfiada na cabeça, dirigindo no hospital, e ele falou... Mas cara, por que que você veio dirigindo com a faca na cabeça? A resposta foi... Não gosto de incomodar as pessoas. Tipo, ele não pediu... Ele ia pedir pra alguém me levar pro hospital, né? Puto incômodo. Imagina você tocando a campanha do seu vizinho. Não! Oi, Osvaldo. Se é importante me levar ao hospital, por favor? Me desculpa. Se não for incômodo. Desculpa, tá te incomodando nessa hora da manhã. Uma faca tramontina na têmpora. Ah, e nessa época a pessoa é capaz de dar um doce, né? Achando que é Halloween. Só dá um doce pra achar porra. É, né? Com o Marco. A gente pegou... Foi, 2015. Foi quando a gente pegou o primeiro job lá de character design. Qual foi mesmo? O da... Eu não sei se pode falar aqui. É que era um jogo... Era um jogo de comercialização ou plantação de maconha. Ah, foi. Foi quando começou a legalizar nos Estados Unidos. Os caras fizeram um jogo de... Enfim, né? Você era tipo um dono de negócio. E aí tinha... Eles contrataram a gente pra fazer... Cara, muitos personagens. Quantos eram? Uns 40 personagens. Que eram tipo 36 retratinhos e 4 personagens. Não, eram 8, tipo... Foi, cara... Foi um dos jobs mais maneiros que a gente pegou, assim... De liberdade criativa mesmo. Eles tinham uns briefings, tipo... Ah, esse cara tem que ser mais assim, mais assado. Mas fora isso, a gente tinha... O cliente era tranquilo. Tranquilado. Obviamente. Lógico, gente. Lógico. Seguem mais a obrigação. Não, não faz isso, não. Você não tem prazo, não. Tipo, tchinchão. Seguem mais. O cliente era tranquilo. Foi a melhor. Não estou surpreso. É, por que não estou surpreso? Que incrível, gente. Que incrível. Eu imagino o Gus trabalhando, assim... Ele começa a ter uma crise, ele olha pro céu, aparece o Luciano Rucco numa nuvem, assim. Tipo o Goku, sabe? Vai ficar tudo bem, Gus. Vai passar. O Goku é o Goku, o Goku. Mas daqui a pouco vai ter a calma. Você é a nossa história da história dele. Ou o contrário, né? Tipo, vem cá fazer um logo pra mim, de novo. Não, não quero. Correndo, sim. Olá, queridos marujos e maruxas. E sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Leiro. Eu sou o Marco Alvarez. E eu sou o Hugo Richard. Ixi, foi intimidado. Fala de novo. Fala de novo. Vai, vai, vai. Fala de novo. Vai ter que falar com empolgação. Vamos lá, Hugo. Ficou tímido, Guinho? Porra. Você faz melhor aqui, João Mar. E eu sou o Hugo Richard. Esse é meu menino. Agora sim. Essa saúde, mostra essa saúde pro nosso Brasil, Guinho. Nossa, eu lembrei de uma coisa horrível, cara. Quando eu tinha os 13 anos, tava naquela vibe das LAN houses, né? Então todo mundo ia pra LAN de fim de semana jogar CS, jogar Battlefield, sei lá o que fosse. Eu tinha dó de quem ia pra jogar de Off-in-Parts. Dava tempo de uma partida. É verdade. Mas aí... E a galera lá da LAN house que eu ia, vendia... É uma... Um Huffle Shadder. E todo mundo comprava um Huffle Shadder. Só que o que eles faziam? Eles comiam o Huffle Shadder jogando. Então os maus... Nossa, que nóis. É uma coisa que eu não sei descrever pra vocês. Ô, mas se fosse, tipo, antigamente o suficiente, seria tudo aquela cor meio branca, já amarelada, tá ligado? Acho que daí era já camuflada mesmo. Nossa, que horrível. O branco de antigamente, ele sempre amarelava, né? Mas na verdade, o que ninguém conta é que era mão de Cheetos aquilo. Mão de Cheetos! Aí dizia, tipo, não, não, é envelhecido mesmo. É. E eu lembro na época de mouse com bolinha, que eu tinha um mouse com bolinha, que ele enchia de pó sempre dentro, ele enchia de uma substância estranha de prava de rolar. Então era horrível. Então eu tinha que abrir e limpar as rodinhas, assim. É cirúrgico, né? Sim. Com palito de dente ali, você ia tirando aquela caca, né? Metade era Cheetos bola. Hoje em dia é só no teclado, né? Nossa, cara. Você tem que, às vezes, bater um teclado pra cair todas aquelas comidas. Nossa, eu comi isso aqui, você matou faz uns três meses já. Olha só, cara, se você quer fazer uma experiência antropológica, é assim, você vai sentir um arqueólogo. Se você abre o teclado e tira as teclas, e vira o teclado e bate. Cara, a sua história vai ser contada ali. Começou bem o podcast já. E lá, a minha sogra, ela sempre, vamos dizer assim, resgatava gatinhos. Sim, sim. Então... A minha também. Como é que eu posso dizer? 23 gatos. Caramba! Nossa, a gente é irmão de sogra, velho. Como assim? A minha sogra é a mesma coisa, cara. É mesmo? Depois de um tempo que você começa a morar com esses gatos, uma coisa interessante, você distingue o gato pelo miado. Você sabe quem é quem. Isso é incrível, cara, que você ouve um... E você sabe quem é, cara. Eu achei isso maluco. Esse, no caso, foi uma imitação do Chantilly. Chantilly! O Chantilly, vulgo Chant, ele late, né? Ele faz... Ele faz um au, só que parece um miado. Então, é incrível, cara. Pelo menos sua sogra chama os gatos com nomes criativos. Chantilly, pelo menos assim, nome criativo, né? A minha sogra chama um de Zé, o outro de Zezinho, o outro de Joãozinho. Que fala um nome muito... Zé e Zezinho. Tipo, não tem atividade nenhuma. Zé e Zezinho é sacanagem. Zé e Zezinho, né? É João, Joãozinho. É a feinha. Interessante que cada gato tem apelido também. Então, o Chantilly pode ser chamado de Chanty ou de Branco. E todo gato tem pelo menos três nomes. Pra não errar, né? É aqui, eu não sei. Arrisca um que vem um gato, pelo menos. É tipo os tios da Isa, que todos começam com G. É tipo Gisele, Giane, Gilberto e o José. Zé. Acabou a criatividade total, né? O som é o mesmo, pelo menos, né? Já era. Geraldo, eu não vou chamar no meu filho, né? Tem que ser um José com G. Tem que ser o Jiraya também. Joga mais nota. Acabar. Não, não tá... Pior que não era, cara. E eu lembro de ter dormido, sei lá, algumas... Acho que uma semana inteira, assim, umas três horas por dia, assim. E, cara, eu lembro de começar a ver coisas, assim. Tipo... Ô, louco! É sério, cara. Eu começava... Eu vejo gente morta. Nada. Aqui em casa ele viu os gatinhos falando com ele, assim, né? Olá, César. Eu lembro... Eu lembro de uma cena, cara. Era, tipo, sei lá, duas horas da manhã, eu acordei, assim, e eu escutei no escritório, de longe, o César conversando com a minha gata, cara. Não, mas deixa claro pra galera que você tinha gatas, né, velho? Tipo... É, não, assim... Eu tenho... Eu tava ali com a luz acesa, elas vinham, né, cara? Assim... As gatas vinham, né? Eu tava ali e tal. Eu escutei o César, assim. Você quer carinho, né, sua lindona? Duas da manhã. Eu escutei, assim, falei... Quê? Tira a mão da minha brilha. Seu parado. Sai fora. Ai, meu Deus. Eu sou totalmente antissocial e eu gosto de ir nos lugares. Talvez seja que é porque se eu ficar em casa, eu acho que, sei lá, eu vou esquecer como que fala, tá ligado? Nunca mais falo com ninguém. Vou ficar só aqui. Então, tipo, eu tenho que ir, cara. Senão eu fico um bicho do mato. Nunca mais falo com ninguém na vida. Eu acho que é por isso. Acho que faz um sentido, até. Mas você falando isso me faz lembrar que o Henrique, ele era nômade aqui no Brasil mesmo. Ele adorava sair de Campinas pra visitar os amigos de São Paulo, pra vir aqui pra Bauru. Ele vinha pra Bauru, cara. Então, no cu do Judas, fazer o quê? Fazer o quê, né? Ver os amigos. Porque, né, como ele sempre fala, são as pessoas que fazem o lugar. Exatamente, assim, eu chamo de casa o lugar onde meu coração tá, né? Então, assim, eu estou me sentindo em casa em todos os lugares que eu vou, mas eu sinto falta de poder tocar os meus amigos, sabe? Esquisito. De apopar o mar, dar aquela apopadinha no marco, sabe? Eu acho que... Ah, gente, espero sair pra vocês falarem isso. Eu acho que toda escolha é uma desescolha, sabe? Não dá pra se ter tudo na vida, né? Como o La La Land, muito bem em prova, né? Então, é... Eu acho que é bem por aí. Eu acho que... Ok, estou viajando o mundo? Estou aberto a mão de muita coisa. Estou aberto a mão do Marquinho. Aberto a mão do Marquinho. Gente, se vocês falam do meu cabelo, vocês não sabem como é a barba do Marco. Nossa! Cheio de caspa, que tá todo mundo. Que nojo, né? Caspa na barba. Cuidado com isso. Cara, a gente tinha comentado antes aqui de gravar, né? Que eu tava conversando com o Henrique, que o feijão que ele comprou... O feijão que ele comprou lá em... Eu não lembro. Não, deixa eu explicar. Eu fiquei muito tempo sem comer feijão, certo? Eu cheguei aqui, fazia cinco meses que eu não comia feijão. Cheguei na Romênia, eu falei, eu vou comer feijão. Eu vou comer, vou comer. Aí eu cheguei lá, eu tava indo em Bucarestes e eu achei, cara, no fim da prateleira lá na PQP, eu achei um saco de feijão. Eu falei, eu vou fazer esse feijão. E eu fiz o feijão, ficou maravilhoso. Eu tive uma regressão ali no momento quando eu comi. Me imaginei no Brasil de volta, assim. E eu falei... Ficou um samba de fundo, na laje. E aí, caramba, cara. Eu vou pegar, vou comprar um saco de feijão, vou levar comigo. E aí eu vim pra Belgrado com um saco de feijão na mala. E até hoje eu não fiz ele. E já é o segundo mês que a gente tá trocando. É o feijão viajadeiro, né, Marcos? Enfim, o feijão do Henrique viajou mais que eu, assim, sabe? Enfim, qual que era a pergunta mesmo? Esqueci. Porra, podia ser o nome desse episódio, né? O feijão viajante. Feijão viajante. As pessoas vão ver e falar, ué, mas o Eduardo é feijão? Que eu não entendi. Eu vou fazer um Instagram do feijão e eu vou viajar com ele no... Você vai tirar foto que nem a Melipolana, tipo... Feijão é visita... Feijão carioca visita a Europa. Feijão nômade. Feijão nômade! Uou, voltamos de novo. Pronto. Pô, que bloco longo. Mas tudo bem. Lindo. É sempre bom relembrar. É demais, cara. Cadê a história incrível, cara? Henrique Lira, acabamos de ouvir sobre o feijão viajante. Queria saber como é que... O que é Josias? A quantas andas... A quantas andas esse feijão viajante, você já comeu feijão? Por favor, me diz que não. Cara, o Josias, ele viajou comigo durante quatro meses, mas infelizmente quando eu saí da Bulgária eu resolvi abandonar ele. Você abandonou o feijão? Eu abandonei o saco de feijão, deixei pra outra pessoa comer ali. Estava na validade, ok? Mas ele viajou durante quatro países comigo. Tá aí Josias, o feijão viajante. Só que eu adotei um novo feijão aqui em Viena. Então eu tenho um novo pacote de feijão. A gente pode inclusive dar um novo nome. Vamos lá. Sim, você acha que isso aí vai ser tranquilo pra você ocultar o assassinato, o abandono de um feijão inocente? Ele foi pra um lugar melhor. Você tinha que ter preservado a memória de Josias, plantando ele e deixando ele dentro de um algodãozinho. Você vai fazer o Josias no algodãozinho, é isso? Muito bem, muito bem. Vou viajar com um pote de danoninho com algodão e ele, vou levar ele, enfim. Deixem sugestões de novos nomes para o próximo feijão viajante que Henrique Lira irá abandonar em uma das casas lá, sozinho, solitário, quase um albergue. O filme será torturado, jogado em água quente. Meu Deus. Na pressão, enfim. Isso, isso, isso. Muito bem, Marquinhos. E agora, não é só de piadas que se faz da vida, não é verdade? Apesar de que a maioria das vezes as nossas histórias são engraçadas, a gente escutou algumas coisas. Tem uma mistura de coisa engraçada com inspirador, né? Muitos dos nossos convidados têm uma história incrível. Passaram por coisas incríveis, coisas marcantes. E eu acho que é legal relembrar um pouco disso na Channel Market. Acho que a história de todos os convidados é maravilhosa, mas eu acho que essa próxima seleção aqui, com certeza, foram das que marcaram a gente, assim, de uma forma que... Bom, eu não quero nem dar spoilers, mas no meu caso mudou a minha vida, Riquito. Olha aí. Então, beleza. Olha aí. Então, vamos nessa, hein, pro bloco de histórias inspiradoras e incríveis. Vamos nessa? Vamos lá. Eu explico depois do bloco. Exato. Falei assim, é a impermanência da vida, tudo bem. Eu acho que vai muito das nossas expectativas também. Eu acho que se você for com a expectativa de que você já tem ou não, é mais fácil. Sabe, eu vejo, por exemplo, pessoas que se candidatam pra vaga, meio que assim, ah, não vai dar certo. Até parece que a Disney vai me aceitar, né? Só joga ali. Exato. Aí se você falar, não, você já tá dando risada, porque você fez pela, entre aspas, pela zoeira. Aí daqui a pouco, fica um cara da Disney, você quer fazer uma entrevista, né? Opa, olha aqui, né? Onde é que foi? Nossa, sério que aconteceu isso? Você fica surpreso. Aí, ó, história da minha vida, Henrique. É isso aí que eu gosto, cara. Expectativa zero na vida, Marco? Expectativa negativa. Menos dois. Vou sair de casa hoje pro trabalho, vou ser atropelado. Menos dois. Se você tiver o zero, que é o que provavelmente vai acontecer, você já ganhou dois. Verdade. Então, o Marco é menos cinco. Eu brinquei falando, hoje eu vou sair, vai estar covendo, vai estar triste, vou ser esfaqueado. Hoje eu vou ser atropelado. É com essa cabeça que eu saí de casa, eu tô brincando. Hoje eu vou ser processado, né, cara? Não, 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 não é trinta assim. O dia que você chega em casa e consegue dormir sem arranhão, você venceu na vida, né? Então, hoje eu tô... Exatamente. Que legal, não vou esfaqueado hoje. Mas é brincadeira, mas olha só, quando eu voltei lá da UTI, cara, é mais ou menos isso. Eu falei, cara, eu tô aqui de novo. Quando eu sentei no meu computador de novo, eu liguei meu computador, eu fiquei acho que sete dias no UTI, né? Quando eu voltei no computador, eu liguei as coisas, eu tava sentindo normal, eu falei, caralho, eu tô ligando aqui de novo meu computador. O Toshop tá aqui, nossa, o CES tá pago. Mas, vou te fazer uma pergunta bem interessante. O que mudou na sua vida depois do infarto? Muita coisa. Mudou. Primeiro que eu... Vou falar uma coisa bem... Primeiro que eu não tenho mais medo de morrer. Olha aí, cara. Interessante. Interessante porque foi um processo... Eu praticamente, eu só não vi o filminho na frente dos olhos, né? Mas eu vi o famoso portal branco, eu acho, mas acho que era o monitor da UTI, né? É, foi muito tranquilo o processo, tanto que uma hora que eu tava dormindo, eu perguntei pro médico, é normal eu sentir muito sono? O médico falou, não, não é normal, a gente tem que correr. E eu comecei a sentir muito sono na mesa de operação, e aí eu comecei a ver tudo muito pequenininho, né? Como se a lente cristalina começasse a se mudar. Nossa, tá tudo muito pequeno, ela faz assim, puta, se morrer é isso, cara? Vamos lá, é só dormir, né? Se embora. Se embora. Bom, de qualquer forma isso é uma coisa que hoje eu não tenho tanto medo de morrer, mas assim, mas eu preservo muito esse tempo extra que foi me dado. Eu gostaria de ter tido muito mais disciplina, ainda tô tentando mudar muita coisa na minha vida em termos de horário. Olha, horário eu cortei muita coisa, eu tô tendo uma vida mais regrada em termos de estresse. Porque o que matou não foi alimentação, o que matou foi estresse. Então, isso foi um fundamento, é, parece que não, né, cara, mas assim, eu tinha 10 projetos, 10 problemas, então assim, eu cortei todos eles, né? Foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão, tipo assim, eu era controlado por esses projetos, né? Que eram projetos terceiros, projetos de grandes empresas, cara. E assim, aquela coisa do apego, né? Falar assim, ai meu Deus do céu, mas se eu não fizer isso, vai dar problema. Cara, vai dar problema mesmo se você fizer. Agora eu vi que se eu continuasse com isso, ia manter o mesmo ritmo de dormir de madrugada, não ter uma vida normal, de ter... Ai, eu cortei. Então, acontece o quê? Hoje eu tô pensando muito mais simples, e não é uma roupa mais esotérica. Simples significa, olha, é isso que a gente precisa de tudo pra se manter, é isso que eu preciso pra ficar em evidência no mercado, então nós vamos trabalhar só com isso. Por quê? Eu tô indo agora num caminho de descida, não é um caminho de subida. Como eu falei, eu não preciso mais conquistar nada, eu só preciso agora reconhecer o que eu já fiz e aproveitar esses anos que me deram. Então, todo ano é um exercício de falar, cara, não precisa ser desse jeito, vamos lá mais com calma, vamos lá fazer tal coisa, vai lá, tira a moçada aqui de casa, vai fazer alguma coisa lá na fazenda que hoje pode. Então, isso mudou. Parece coisa de filme, parece coisa de esotérico, mas funciona muito. Com certeza. O que está dando pra mim. Então, assim, eu não tenho grandes conquistas mais pra atingir. Eu quero fazer meu quadrinho, fazer minhas aulas e acabou. Por que isso não é uma grande conquista? Porque as grandes conquistas, quando a gente estava falando antes de ter um infarto, era sempre, ai meu Deus do céu, preciso mudar meu portfólio, eu preciso pegar tal cliente, eu preciso conquistar tal conta, sabe? Era uma mentalidade que eu tinha desde a direção de arte. Quando você é publicitário, você tem uma mente de batalha, de conquista, de conta muito forte, né? E pra mim, eu via as coisas como contas, né? Ah, eu tenho a conta do Pão de Açúcar, do McDonald's, eu tenho a conta da Nestlé, eu tenho a conta da Vivo, tem... Ah! Cara, isso vai te mexendo com o Teódromo, mas é muito ruim. E outra, você fica muito focado dependendo de trabalho de terceiro, ou seja, você depende de uma grande empresa pra você fazer o nome. Quando eu percebi isso, eu falei, cara, Hiro, você é mais do que a Estrela e Bandeja, você é mais do que o trabalho do Pão de Açúcar, você é mais do que a Vivo, você é mais do que a Claro, né? Do que a Nestlé. Cara, você tem que fazer as coisas com o teu nome, né? Você já tem um nome. Você vai lá, cara, não dependa deles. Vai lá e consegue uma coisa sendo o Hiro o carro raro. Você não vai conseguir fazer um trabalho igual da Estrela e Bandeja de novo, porque a Estrela e Bandeja são 14 milhões por edição. Pode esquecer que você não vai ter o trabalho igual. Pode esquecer. Você e mais ninguém. Então, quando eu vi que isso, na verdade, era uma meta que não podia ser mais alcançada, eu falei, ó, desiste. Vai fazendo as coisas menores, vai fazendo isso. Você ficou mais tranquilo. Muito mais tranquilo de dar esse caminho agora, que é o caminho autoral. Eu tô focado 100% agora em autoral. Demais. E pra mim, mesmo se esse reautoral ele traga menos dinheiro, menos projeção, eu sei que isso é natural. É só uma criança que eu pensaria, tipo, ah, eu vou fazer autoral, vou ter meu nome, então eu preciso, então, ter a mesma projeção quando tinha o trabalho comercial. Não. A não ser que eu tenha um blog ou um canal no YouTube com 2 milhões de visitantes. Cara, mas essa é a mesma loucura. Falei, se eu entrar nessa de querer ser o cara mais visitado do YouTube, cara, eu vou trocar se isso for meia dúzia. Eu acredito muito, assim, eu confio muito no meu talento, no meu taco. Eu acredito que, naturalmente, eu atraio o número de pessoas correto pra me manter. Então, sendo o que eu sou, postando as coisas que eu posto, fazendo as coisas que eu faço, dando as aulas que eu dou, eu já tenho uma projeção muito grande. Eu tenho, acho que, 12 mil, 16 mil no Instagram, 20 mil numa conta do Facebook, mais 8 mil em outro. Cara, não preciso mais do que isso pra me manter, né? Gostaria, eu preciso. Agora, no cartaz, eu tô precisando. O cartaz tá baixo, tô lá pagando o anúncio. Mas eu acho que você assumir, querer ser o maior ou uma meta muito grande, significa consequências. Pra um infartado, isso não é bom. O infarto me botou na prática essa coisa de você pensar simples, né? É que eu imagino, por exemplo, pessoas que ainda estão muito inseguras com o próprio trabalho, então, assim, a opinião dos outros ainda tem um valor muito grande pra elas. e podem causar drawbacks muito grandes, caso elas recebam comentários negativos. Entende o que eu quero dizer? Imagina alguém sensibilizado, que tá começando, posto uma arte e alguém fala de maneira despertenciosa, olha, eu achei que ficou ruim. E sai, e pra ela acabou ali. Ela xingou, superou e foi embora. Foi viver o dia dela. Só que quem recebeu aquilo, acabou com o dia, acabou com a semana, acabou com o mês e etc. É, e de uma maneira ou de outra, independente do momento de carreira que você tá, todos nós temos essa insegurança quando a gente vai publicar, né? Ninguém quer ouvir que isso que você dedicou horas e horas nos últimos meses ou anos ou uma vida inteira, ninguém quer ouvir que aquilo lá tá um saco de bosta, né? É um lance que você quer, você bota uma expectativa, porque se você teve a segurança suficiente pra mostrar pra todo mundo, é porque você tá felizaz com aquela porra, né? Você tá, pô, cheguei... Compartilhar a felicidade, né? É, cheguei num grau que eu acho que dá pras pessoas olharem. E mais uma coisa que eu também sempre falo, porque vem muita gente nova querer falar, pedir conselho e tal, é que tem modulação das coisas, né? Porque eu escuto muito o discurso de super artistas com muitas aspas, é que, ah, mas eu faço pra mim mesmo, é, eu quero que eu fique feliz e tal. Eu falo, mas se o senhor está fazendo pra você mesmo, por que que isso não tá num caderno dentro do seu armário? Se você tá colocando em mídias sociais, é que você tá esperando apreciação pública. E se você está esperando apreciação pública, você tem que saber que pode vir a apreciação pública da boa ou a apreciação pública da ruim. Você não vai controlar a violência das críticas. Não tem como. Isso daí dentro da sua casa. É o filho que tem uma, três gerações de médico e o cara resolve que vai fazer artes cênicas e toma porrada do pai, sabe? Então, isso daí, gente, criançada, meninos novos, quem estiver escutando, a vida é assim. É o que o grande filósofo ocidental sempre diz, que ninguém vai te bater mais forte que a vida, né? Que é o que o Stallone fala pro filho dele. E é muito verdade, porque se você sair pra vida adulta do seu casulo da internet, onde você é o rei supremo, achando que todo mundo vai te reverenciar, você já pode sair com um trajinha preta já e começar a marcar terapia, porque a vida é muito mais difícil, sabe? Você vai ter que reconhecer a autoridade do Estado, reconhecer a autoridade e hierarquia dentro do trabalho, você vai ter que reconhecer a autoridade, sei lá, até de polícia, mesmo quando ela estiver errada. Então, o lance aqui pra você ter pele dura e casca grossa, é bom que vocês já comecem a perceber que você colocar a cara na rua é você estar passivo de crítica pra todas as coisas que você faz. E não é julgamento, tá, gente? Não é a pessoa te julgando ou não, porque essa palavra é o que os millennials mais odeiam quando julgam eles, né? Mas é um lance de que as relações, elas são um infinito debate de ação-reação e bicríticas o tempo todo. Então, tem que ficar com a cascadura mesmo, saber que se você vai colocar uma coisa na rua, vai ter um cara que vai olhar aquilo e falar, puta, mas que bosta, né, que pretencioso. Às vezes vai falar, puta, talvez seja, talvez não seja, e vamos tocar a vida, né? Você já sofreu muito com críticas no passado? Ah, não, mas é porque eu sou bom pra caralho. Não, não, foda-se a opinião dos outros. Que doido você falar isso, Rael, é que assim, você tá falando de peculiaridades e eu acho que o seu trabalho é extremamente peculiar. Ele é muito, tem uma personalidade maravilhosa que eu amo. Você acha que tem influência dessa tua época de garoto de flipera, mano? Tem uma influência indireta que eu comecei a fazer, por brincadeira, alguns desenhos influenciados por essas vivências, né, do lugar onde eu morava, do bairro. Era um lugar violento, né, tinha muito assalto, tinha assassinato, era uma coisa meio faroeste, né, assim, no pessoal você pegava um ladrão, a galera amarrava o ladrão na grade do estacionamento, né, do prédio, né, pra bater no cara. Cara, eu vi isso mais de uma vez, né, meu vizinho era um padeiro muito beres, vamos dizer, né, assim, o cara tinha uma caminhonete e eu lembro que uma vez alguém, um grupo tentou assaltar a padaria e quando a galera fugiu, ele pegou a caminhonete junto com outro cara, pegou uma espingarda e acelerou, passou por um dos ladrões e deu um cavalo de pau na frente do ladrão e botou a espingarda na cabeça do cara, sabe? Caramba! Meu Deus, né, eu não preciso mais de filme. Gran Torino. É, exatamente. Não precisa ir longe. Não precisa, então, e aí o que aconteceu foi, você vai crescendo, a gente no Brasil, a gente tem, eu tô expandindo porque eu não imagino que o mindset do pernambucano seja tão diferente de outras partes, a gente tem uma questão de autoestima não resolvida, né, o brasileiro, né, onde a gente olha muito pra fora, pra encontrar esperança, ou pra encontrar um guia, mas à medida que eu fui crescendo, eu não sei, eu acho que a gente até conversou sobre isso uma vez, Henrique, numa daquelas conversas anteriores, eu acho que eu fiquei tanto tempo em Olinda, em Pernambuco, que eu comecei a me apaixonar, acho que meio que eu desisti de, eu vou contar uma história rapidinho pra ilustrar isso, minhas filhas estão indo dormir, e geralmente antes de dormir a gente tem uma conversa, a gente ora, a gente discute alguma coisa que elas estão preocupadas, ou enfim, e aí depois eu dou um beijo e vou-me embora, né, e aí nesse dia eu dei o beijo na minha filha mais nova, Nina, eu disse pra ela, Nina, eu te amo, e aí ela disse, papai, eu também te amo, e aí teve uma pausa, né, e enquanto eu me levantava, eu tava sentado ao lado dela na cama, enquanto eu me levantava, ela continuou, eu desisti de não te amar, como se fosse assim, eu desisti de não te amar, no sentido de, é, eu gosto de você, e eu achei aquilo tão engraçado, eu acho que eu tenho uma sensação parecida com Olinda, com Pernambuco, em geral, sabe, é uma coisa de eu desisti de não te amar, porque você começa a ver que tem algo especial naquele lugar, e aquele lugar, ele é tão interessante, quanto qualquer outro lugar poderia ser, essas experiências, essas vivências que você tem do lugar, das pessoas, né, das coisas que você vê, e de repente, não, eu não preciso olhar pra fora, pra me sentir inspirado. Você contou uma história, da vez que a gente tentou gravar e deu errado, que eu gostei muito, que você usava a tábua do seu armário como suporte pra você desenhar, você pode contar um pouquinho sobre isso? É, então, quando eu fui morar lá com minha avó e tal, a gente teve que adaptar a casa dela às crianças, né, porque eu morava em outra cidade, tinha um quarto, tinha uma casa grande, de repente, um tio que morava com minha avó teve que ceder o quarto dele pra minha irmã, o meu irmão arrumou um quarto pra ele no porão, então a gente teve que adaptar, e eu tinha um quarto, eu dividi um quarto com a minha irmã mais nova, Nubia. Tipo, o quarto só dava espaço pra guarda-roupa, uma cômoda e duas camas, eu não tinha uma mesa, então, quando eu chegava da aula pra desenhar, eu usava, eu colocava um almofado no chão, como se fosse minha cadeira, pegava uma tábua do guarda-roupa e usava como minha mesa, assim, na cama, então eu colocava minhas pernas, assim, debaixo da cama e ficava ali desenhando, assim, o tempo todo, e eu passava horas e horas e horas, assim, ou desenhando, ou, é, brincando de massinha, eu, nossa, eu amo massinha, assim, hoje eu ainda... Sua massinha hoje chama-se brush, né? É, hoje minha massinha chama-se brush. É, e tipo, eu fazia o que, usava o que tinha, né, assim, pra desenhar, ou pra, esses bonecos de massinha, eu pegava a massinha. Às vezes eu montava um boneco, curti ele um pouquinho, depois eu destragava ele e modelava de novo. Não tinha como abrir um novo arquivo, né? Exato. Caramba, hein, ó, então, todos vocês aí que estão nos escutando, que ficam achando que precisa de um computador maravilhoso pra começar a desenhar, que fica arranjando desculpa aí, dorme com essa, ela pegava a tampa do armário pra desenhar na cama. E o zbrush dela era massinha, não tem desculpa. Não tem desculpa. Sei lá, cinco reais a massinha. Exatamente. Deixa eu só recapitular na minha cabeça, que eu não aceitei ainda isso. Você tava trabalhando em São Paulo, você pediu demissão, virou freelancer, você viu um estúdio que você gostava lá na Irlanda, certo? Falou, nossa, eu quero trabalhar ali. Você guardou dinheiro pra pegar uma passagem pra Irlanda durante um ano, sem saber inglês, e você achou uma ótima ideia, e bater na porta deles com seu portfólio, sem garantia nenhuma. É isso? Exatamente isso. E aí, você entrou na loja, eles te mandaram embora. E aí você foi no dia seguinte, e te desmotivaram de novo. Aí você ficou sentadinho lá, o cara apareceu, vocês caras enchendo mais o saco, no segundo dia ele recebeu vocês. Isso, é. E aí você foi contratado. É, no segundo dia a gente foi contratado. Não, não, porque ele viu o portfólio e... Não, eu já tinha feito... O portfólio já tava assim... Já se tava tentando fazer no estilo dele, já. É, mesmo assim. Fiz um portfólio focado, né, nele, então. Não, não, então, eu acho que foi tudo um foco mesmo, é importante, porque assim, você, eu fazia tudo por instinto, assim, hoje eu avalio essas coisas hoje, né, então eu penso, eu falo quando eu dou um workshop, eu falo pros estudantes, tá, eu falo muito de foco, tá, tem um foco, tá. Eu já tinha esse foco sem noção de saber que tinha que ter esse foco, que era importante isso. E eu lembro que eu falava com as pessoas do Brasil, não, eu vou conseguir entrar lá. É, sabe assim, uma coisa muito positiva que eu tinha, eu não sei explicar, eu sei que o meu foco era esse e eu planejei pra chegar nesse ponto. Talvez, a sorte, tem um pouco de sorte envolvida aí, porque, vamos supor, não, vamos supor... Sorte? Não, é um pouco de sorte. Vamos supor que, uma coisa que eu não pensei nisso, eu pensei depois. Vamos supor que o Don Bluif não estivesse lá, estivesse viajando. Seria uma outra história. Ou tivesse mudado de endereço, né. Não, é, isso também, mas não de mudar, mas vamos supor que, como diretor, ele, por exemplo, ele fazia a gravação das vozes em Los Angeles, na época, porque os atores moravam em Los Angeles e tal, então, vamos supor que ele estivesse viajando, ou estivesse em outro lugar, seria uma outra história, talvez ele não teria conseguido, entendeu. Então, talvez, a sorte dele estar lá no estúdio também ajudou, porque ele que viu o nosso portfólio, ele que era, o que ele falava era a lei, né. Não, enfim, foi a sua história. A sua história parece mentira, de tão incrível que é. Não, se você pensar bem, foi uma coisa assim, um pouco de coragem também, porque a gente teve que, foi a primeira vez que eu viajei pra fora do Brasil, sabe, foi assim, tudo muito, muito de aventura mesmo, né, muito de aventura. Sim, fantástico. Você tinha quantos anos? Você tinha 19 anos. Tinha 19 anos, na época. Eu lembro que meus pais ficaram muito, assim, tristes, que eu ia embora e tal, né, e preocupados, mas era uma coisa que eu era muito focado, né, pra isso, né. E a gente não tinha plano nenhum, tipo, se não desse, o que a gente ia fazer, a gente não tinha plano. Assim, o que eu pensei é assim, se não der certo, eu vou tentar ir pra Londres e ver algum estúdio comercial lá, desde que eu consigo. Foi o que eu pensei, né. Mas não tinha, assim, grandes planos, não. Mas, então, a gente deu sorte também, né, de conseguir um emprego lá. E foi assim, foi muito legal, porque eles não esperavam que dois rapazes da América do Sul pudessem aparecer lá pra trabalhar, pra trabalhar pra eles, né. Então, por isso, eles deram pra gente, eu lembro, no dia seguinte, eles colocaram, pra começar, eles colocaram a gente num hotel bacana, eles deram pra gente, arrumaram o nosso visto de trabalho, rapidamente, eles deram uma tour por Dublin com um chofer e uma limusine, eles ofereceram pra gente, é, eu lembro, eu e meu colega com, tipo, aquelas roupas bem, qualquer coisa, com uma pochetezinha e tal, dentro de um, dentro de uma limusine com um chofé levando a gente pra qualquer lugar, né. E eles deram tudo isso pra gente, e deram também curso de inglês, toda sexta-feira, e ia um professor, né, um professor até o estúdio, a gente parava, ficava uma hora, duas horas, a gente aprendia inglês, né. Então eles tratavam a gente muito bem lá, porque eles viram, né, e eles viram que, porra, dois garotos do Brasil, né, querendo trabalhar lá e tal, eles acho que ficaram, assim, surpresos, né, surpresos que... Não sei porquê. Mas, então, mas foi meu começo em longa metade, foi lá, foi com o Don't Blue. Cara, eu ainda tô assimilando, desculpa, vai demorar um pouco pra aceitar isso. E estamos de volta, uh, o que que foi esse bloco, hein? Oh yeah, meu amigo, acabamos de ouvir a trajetória de Sandro Cleuso, que foi, assim, desculpa, pessoal, mas é difícil até falar isso. Sempre me perguntam qual é o episódio, o seu episódio favorito. E aí a gente fica que nem mãe de quantos episódios? 40 aí? 44, eu conheço 45. Mãe de 44 filhos falando assim, ah não, todos eles são lindos. Só que, assim, pra mim, Riquito, esse episódio do Sandro Cleuso mudou a minha vida, cara. É, de verdade. Olha ele, de que maneiras, de que maneiras. Acho que a história dele me inspirou a seguir novos caminhos. Então, esse ano de 2017 foi um ano que eu comecei vários projetos, né? Eu participei da produção de coisas maravilhosas no Iconic, né? Eu saí depois da produção de coisas maravilhosas do Iconic pra poder seguir a minha própria jornada. E muito disso foi inspirado nessa gravação do episódio do Sandro Cleuso, cara. Que me atingiu, assim, que nem uma flecha no meu coração. Poxa, que interessante. Você nunca tinha me dito isso. Eu disse, não disse? Não, eu sabia que o episódio tinha te inspirado bastante, mas eu não sabia que nesse nível, entendeu? Pois é, cara, foi um nível muito pessoal. E aí que tá o porquê que eu, particularmente, nunca deixaria de fazer esse podcast. Porque a gente se depara com momentos inesquecíveis e marcantes nesse nível, sabe? Que realmente mexe, assim, te instiga, te joga algumas dúvidas, te instiga a pensar sobre a sua própria trajetória. Se você tá fazendo certo, se você tá fazendo errado, o que você realmente quer da sua vida. E eu só tenho a agradecer principalmente ao Sandro, porque, cara, esse episódio eu realmente fiquei alguns dias quietinho, sabe? No meu canto, só pensando, refletindo. Refletindo sobre a vida. É, eu acredito que isso aconteceu com outras pessoas também. Então, ouvintes, deixem nos comentários quais foram os episódios que mais te marcaram. Eu queria, de coração, saber se teve algum episódio que te afetou dessa forma que o episódio do Sandro Cleuso me afetou. Que, assim, mudou completamente o rumo da minha vida. Hoje eu tô 100% focado em alguns objetivos, sabe? Quem me acompanha, principalmente nas streams aí, já tá sabendo exatamente. Mas eu acho que eu nunca falei aqui no Iconicast sobre isso, né, Riquito? Com certeza, com certeza. E agora, acho que, pra encerrar, depois de tantos esses blocos, vamos, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o nosso ano, terminar, acho que uma das coisas mais marcantes desse cast foi um poema recitado por Tiago Reusel, que me deixou emocionado na hora, tive que até esperar um pouquinho pra voltar pro podcast. Tá bem que a edição tirou, mas eu fiquei realmente emocionado quando ele recitou o negócio ao vivo, assim, eu não esperava que ia ser tão lindo, assim. Um ponto ou foi um presente? Ah, você escolhe. Acho que foi os dois, né? Foi os dois. Então, fiquem aí com o conto que Tiago Reusel fez pra esposa dele. Nesse momento eu gostaria de estar casado com o Tiago Reusel, aliás. Fiquem com esse conto maravilhoso de Tiago Reusel. E já voltamos. E já voltamos. Em um jardim na floresta, por onde a luz do sol deitava, se escutava uma seresta que a cigarra sorvejava. Trabalhada na modéstia, talentosa em fazer festa, a alegria ali reinava. Mas um dia no jardim, ouviu-se um triste lamento. Era a rosa que chorava, e o seu pranto circulava pelos bocejos do vento. Murmurava bem baixinho. Só o que tenho são espinhos. Quem me dera ter talento? Ah, se eu soubesse cantar, ou nas trovas ser veloz. Mas não nasci pra versejar, e quando canto, faz chorar o destempeiro da minha voz. A cigarra então se agita. Não podia imaginar ver aquela flor aflita. Logo a rosa mais bonita veio então a consolar. Acolhendo a flor ferida, disse, amor da minha vida, é tu quem me faz cantar. Já pensou, por um segundo, que o maior jardim do mundo pode ter tudo o que for. Uma orquestra de cigarras, artistas, bandas, fanfarras, poetas de toda cor. Mas sem tu, tudo é festim, pois jardim só é jardim na presença de uma flor. O que seria dos poetas, dos cantores, dos profetas, sem um perfume de flor, Sem um motivo de amor, sem um olhar de paixão. O que seria do sabor, o que seria do que eu sou, sem a tua inspiração. Arrepara-me eu falando, tu tens um algo de magia. Eu escuto tu chorando, e o murmuro em mim, vibrando, faz nascer a poesia. Não carecia de chorar por não ser tão afinada. Tu nem precisa cantar, tu nasceu pra ser cantada. Compreende o teu lugar, aceita tua missão. Tu és a beleza acima, mais bela que a voz que a rima, que o dedilhar no violão. És a nascente dos versos, jazida dos tons diversos. Tu és a fonte da canção. Se jamais ser derrotista, se conforma com tua parte. E sejamos realistas, não precisa ser artista. Quem já é obra de arte. Opa! Voltamos novamente, depois desse poema, desse conto, desse presente lindo de Tiago Reusel. Bastidores aqui, gente. O silêncio ficou na edição, acredito. E esse silêncio era... Mas não tão grande, acho. Emocionado. Ter que cortar, porque a gente ficou quietinho. Foi bem emocionante mesmo, né, gente? Foi. Foi tipo um trovão no coração. A gente também não tava esperando, né, cara? Ele falou que ia recitar e a gente falava, beleza, e aí... Uma coisa que marcou muito pra mim é que... O que ele disse ali comunicou muito com o momento que eu tava vivendo. Sim, é verdade. Em julho, em julho. De tentar me entender enquanto pessoa. Meu papel é uma coisa que eu sempre tento rever. Eu tava justamente nesse momento e ele falou isso... Cara, eu senti no coração o que ele disse, sabe? Foi muito forte pra mim. Muito forte mesmo. Uh, isso é uma prova de que o nosso ano foi intenso, né, Marquinho? Pois é, cara. Nossa. Que isso, cara. Se parar pra pensar o quanto de coisa que a gente fez em 2017, é... Ah, eu quero só mandar lembranças aí pro nosso Iconic Spot, que foi um outro projeto que a gente criou, que o pessoal sente muita falta, mas, né, que nem eu comentei no bloco anterior, ele acabou porque eu não estou mais produzindo coisas pro Iconic atualmente. E o Iconic Spot foi uma das coisas que eu produzia. Então, né, assim, com muito pesar, porque eu gostava muito de fazer, só que por bons motivos. Não, e tem outra coisa também que a gente achou que tava começando a ficar muito repetitivo, né? É, então... A gente tava meio cansadinho de continuar ele. E a gente não tem medo de mudar de ideia, a gente testa as coisas e vai, né? Mesma coisa o Café Iconic, que eu adorava produzir, né? Tanto que minha câmera tá quase aposentada aqui agora, porque eu não gravo quase nada durante uns dois, três meses. Mas esses dois, três meses, eles têm sido muito importantes, porque tem sido um momento de introspecção muito forte, né? Esse foi um dos anos mais transformativos, transformadores, transformadores é a palavra, né? Da minha vida. Foi, sem dúvida, porque eu acho que eu realizei um grande... Eu sinto que hoje eu sou um artista livre, sabe, Marco? E foi incrível poder viver isso, sabe? A gente morou em 11 países, acho. É muita coisa. E a gente tá indo pro nosso décimo segundo e acabando o ciclo a gente vai voltar pro Brasil e depois vai voltar pra uma outra temporada na Ásia, provavelmente. Mas, cara, que coisa impressionante. Esse ano, ninguém vai nunca poder tirar isso da minha memória, da memória da Ásia, sabe? Do nosso coração, porque foi um ano impressionante. E não só pela questão de, ah, viajar é conhecer os lugares que eu sempre quis, mas poder viver e aprender com o processo, sabe? Porque a viagem é só o palco pra você atuar uma peça, eu sinto, sabe? Os lugares são só palcos. Você é o ator. Você faz do lugar o que você quer. E eu sinto que eu cresci muito de volta de pessoa. Eu tinha metas pessoais bem ousadas esse ano e eu sinto... Eu sentia que eu não ia cumprir, até recentemente. E eu sinto que, aos poucos... Porque eram metas até meio que abstratas, assim. Metas internas, assim, de como melhorar enquanto pessoa, como se entender em relação a certas coisas. E eu sinto que... Cara, durante dez meses foi muito difícil. E no último mês parece que começou a vir um monte de respostas, sabe? E... Que legal. Isso foi muito especial pra mim, tem sido muito especial. Um ano muito rico e eu agradeço a todos que, inclusive, ajudaram a fazer disso uma realidade. Fantástico, cara. E outra coisa também que cresceu, né, nesse ano, além de você, Henrique, foi o seu cabelo, meu amigo. Que foi um protagonista à parte do nosso ano. Que foi acompanhar o crescimento do cabelo do Henrique Lira ao longo dos cafés Iconics. Então, se você não tiver paciência de ir vídeo por vídeo, tem a retrospectiva do café, né, quando o café acabou. Tem um especial de encerramento ali que a gente fez, que teve a evolução do cabelo de Henrique Lira. Que realmente foi um outro protagonista, assim, sabe? Do canal do Iconic. É, mas é legal falar disso, porque a última vez que eu tinha deixado meu cabelo comprido, eu tinha 14 anos. Então, eu não tinha barba ainda. Então, eu parecia o vocalista do Handsomes. E eu tinha muita curiosidade de ver como que eu ficava de cabelo comprido e barba. Depois que eu já tinha crescido e virado adulto. E foi por isso que eu deixei. Um dos motivos foi esse. Eu queria ver como eu ficava. Mas foi bem natural. Eu não planejei deixar o cabelo comprido. Eu só não cortei ele, na verdade. Não é que eu deixei ele crescer. Eu simplesmente não o cortei. Mas foi uma experiência legal. Mas aí eu já cortei de novo. Não tenho mais medeixas longas. Foi uma ótima experiência. Quem sabe no futuro. Tudo que vai pode voltar, né? O café Iconic pode voltar um dia. O spot pode voltar um dia. Mas eu acho que é legal eu falar que a gente sempre tem uma vontade latente de tentar coisas novas, né, Marquite? Exatamente, cara. E falando de testar coisas novas, também pra mim foi um ano que eu comecei a fazer streamings. Olha aí, cara. Olha aí, continue mais. Isso foi inusitado. Foi muito inusitado, mas eu tenho me divertido pra caramba de fazer streamings lá no Twitch. Então, assim, pra quem não conhece, gente. Twitch.tv barra Marco Alvarez. Eu faço streams, assim, muitos dias da semana. Em dezembro eu tô fazendo stream praticamente todos os dias. Praticamente não. Todos os dias de dezembro eu estou fazendo streamings. E tem sido uma experiência, assim, incrível. Porque, que nem eu comentei antes, né? Que eu deixei de produzir coisas no Iconic. Que eu fui demitido, né? Henrique Lira me demitiu. É, vamos abrir as cartas, né? Não, brincadeira. Eu saí pra poder estudar, sabe? E pra não me sentir muito sozinho nessa jornada de estudo. Praticamente da minha volta pra pintura digital, né? Porque eu fiquei parado por muito tempo. Pra não me sentir muito sozinho, eu comecei a fazer essas streams de forma completamente aleatória no começo, né? Sem expectativas nenhuma. E foi gerando uma comunidade tão orgânica ali, cara, nas minhas streams, que eu fico muito orgulhoso, sabe? Então, eu acho que essa foi uma das conquistas mais legais de 2017. Que eu fiz muitos amigos lá no Twitch. Então, pro pessoal que me acompanha, um abração pra vocês, cara. Vocês são demais mesmo. Muito obrigado, pessoal do nosso grupo do Discord, o Liquify. Que é uma piadinha nossa lá. Então, um abraço pra todo mundo lá do nosso grupo, do Discord. Que realmente vocês fizeram o meu ano muito especial. E nesse mês de dezembro, cara, pra completar, assim, pra fechar o ano com chave de ouro. Além de tudo que a gente passou, eu e o Mike Azevedo fizemos uma campanha beneficente. Além de tudo, Rick. Que, assim, isso completou, fechou o meu ano, assim, de forma que acalentou o meu coração, sabe? Aqueceu o meu coração ver como as pessoas se mobilizaram pra ajudar nessa campanha. Eu queria... Posso só agradecer, por favor, nominalmente algumas pessoas, Rickito? Claro, por favor. Vamos lá. Então, eu queria agradecer primeiro o Mike. Que é um cara que encabeçou essa campanha beneficente pra arrecadar fundos pra ACC. Pro Hospital de Câncer de Barretos. O Mike é um cara que a gente sabe que é especial, né? Nos bastidores aqui. A gente que convive com ele sabe que ele é um cara muito especial. Assim, ele é apaixonante estar do lado do Mike. Então, é um cara especial. E que se mostrou muito mais especial de poder... De doar o seu tempo. E se dedicou também a fazer streams pra arrecadar fundos pra ACC. Então, um abraço pro meu irmãozinho Mike. Cara, você é demais. Queria agradecer também a Isabela Pessoa, que fez sketchbooks. Assim, a Isabela Pessoa e o Fábio Lencar foram pessoas que... Que assim que a gente falou da nossa campanha, eles quiseram ajudar, assim, de prontidão, sabe? Eles sem expectativa nenhuma de troca. Eles são incríveis. E a pessoa mais incrível de todas, Henrique Lira. Você, meu irmão. Que você é um cara que se mostrou mais do que especial, cara. E o que você fez pra campanha da ACC lá nas nossas streams. Que foi uma das streams mais divertidas, por sinal. Ela tá gravada pra quem quiser ver lá no meu canal. Você é lindo, Henrique. Um cara de coração muito obrigado pelo que você fez lá na stream. Ele conseguiu triplicar a nossa meta de arrecadação. Henrique, você é um cara muito especial, mano. Obrigado de coração. Eu te amo mesmo, Henrique. Obrigado, Gilmano. Eu também te amo, senhor lindo. Mas é, eu não vou nem começar a falar do Marco aqui, senão a gente vai terminar o episódio chorando. Eu não tô afim, não. Entendeu? Então, vamos... Só agradecer a todo mundo que em 2017 fez parte da nossa vida de alguma maneira. Que esse foi um ano incrível mesmo, né, Marquinhos? Eu sei que você é um homem de poucas expectativas, Marco Antônio. Mas o que você espera de 2018? Olha, se for parecido com 2017, eu já fico muito satisfeito de verdade. Porque eu quero tentar coisas diferentes, sabe? Eu tenho uma meta, Rick, de... Essa é uma meta pessoal mesmo, que eu quando saí da produção do Iconic, eu estipulei pra mim mesmo. Que é ter um portfólio bom em julho. Até julho de 2018. Essa é a minha meta comigo mesmo, assim, sabe? Eu tô me dedicando todo santo dia da minha vida, todas as horas do meu dia, focado nisso, pra fazer um portfólio muito bom pra julho. Eu não sei se vai ficar muito bom, mas eu tô me dedicando pra fazer pelo menos um portfólio novo, assim, sabe? Aí, galera, pode cobrar, viu? Pode cobrar. Isso se chama comprometimento público, não tem nada melhor. Comprometimento público. Porque 2017 foi o ano que eu voltei na ilustração. Eu tô tentando de novo entrar nessa área. Acho que muito inspirado pelas histórias que a gente ouviu, pelos convidados que a gente conheceu ao longo dos Iconicasts. Então eu tô muito pilhado mesmo pra me dedicar 100% nesse meu portfólio. E as streams acho que são só um reflexo disso, né? Eu tô na stream estudando o dia inteiro, sabe? Pintando peça de portfólio. Então é isso aí, cara. E você, Rick? Ah, que incrível, Markit. Cara, são tantas coisas. Hoje eu sou muito agradecido pela minha vida e pelas coisas que a gente pôde conquistar juntos, sabe? Coisas incríveis e poder ajudar os outros. Então o que eu quero fazer é muito mais disso que eu já tô fazendo. É poder ajudar de verdade, assim, de coração, mais pessoas. Inclusive eu me consegui internamente me tornar uma pessoa melhor pra que aí sim eu consiga ajudar mais pessoas, né? Porque pra gente ajudar os outros a gente tem que se ajudar primeiro. Exatamente. Muitas pessoas esquecem disso, né? Tem que colocar a máscara de oxigênio em você antes dos outros. E eu sinto que vai ser um ano de grandes conquistas, de grandes novidades, inclusive, viu? Coisas maravilhosas. Seja dentro do Iconic, seja fora. Eu acho que a gente tá numa ascendente de prosperidade incrível. E eu espero que todo mundo com a gente também tenha um sentimento gostoso em relação a 2018. Se você tá passando por um momento difícil, você tá me escutando aqui agora. Deixa eu só te falar uma coisa. Ainda dá tempo, tá? Não desespera. Tenha paciência. As coisas podem mudar de uma maneira inesperável. E isso é como se fosse quase mágica às vezes. Mas a nossa vida, ela pode mudar da água pro vinho com pequenas atitudes. Com pequenas coisas. Então acredita que as coisas podem ser melhores porque, olha só, elas podem ser e elas serão. Certo? Exatamente, cara. A melhor dica que eu posso dar é haja com uma pessoa que você gostaria de ser. Que nem eu falei da transformação em 2017. Eu, hoje em dia, eu tento ser, como o Henrique sempre fala, né? Eu tento ser a melhor versão de mim mesmo e eu tento ser a pessoa que eu gostaria de ter sido e sempre ficava postergando esse tipo de coisa, sabe? Até nas atitudes, sabe? Em relação ao trabalho, em relação a tudo. Em relação aos estudos. Então, hoje eu posso dizer que eu tô mais perto da pessoa que eu gostaria de ser, sabe? Então, acho que falando das metas de 2018, acho que crescer, sabe? De como ser humano, como ilustrador, como artista, crescer. Acho que se eu puder crescer, eu já tô muito satisfeito comigo mesmo, sabe? Eu acho que eu já cumpri meu papel. Sem dúvidas, Marquinho. E eu sinto que você já é quem você quer ser. Só precisa lapidar o que não é você de você. Tem muita coisa colada na gente que não é a gente. E o que a gente faz é tirar essas coisas que não são a gente. Mas você já é a melhor versão de você em algum lugar aí. E você só vai lapidando as coisas que não são a sua melhor versão. É um processo de filtragem, né? E é isso que a gente tá vivo pra isso, eu acho. Né? Né, cara? Então é isso, né, Marquito? Eu acho que uma última coisa que eu posso dizer é que... Meus amores, todos vocês, queridos marujos, queridos marujos. Obrigado por estarem com a gente, com acreditar na gente. E pode ter certeza que a gente vai fazer o máximo pra ajudar vocês a chegarem mais longe. Sempre. Esse é o nosso principal motivo de existência, de verdade. E podem contar com a gente. Vocês nunca estrenam sozinhos enquanto esse barco navegar sem furos. Certo? E com o furo a gente vai também, não tem problema. A gente faz uma... Se aparecer uma tempestade e o navio quebrar, a gente faz um barco. Se cair de novo, a gente faz um caiaque. Se o caiaque quebrar, a gente faz uma prática de surf. Mas a gente continua de pé. Certo? Perfeito, Marquito. Queria também só agradecer, então, o pessoal que... Que tá aí confiando uma hora e meia do seu dia, toda quarta-feira, pra gente. Sem dúvidas. Que sempre espera que vai se divertir, que vai ouvir coisas legais. Muito obrigado, pessoal, que acompanha a gente aí. De verdade, esse ano foi muito bom. Foi muito incrível. E eu quero fazer uma última sugestão. Que se o seu ano foi muito bom, muito, muito, muito bom e recompensador, tenta distribuir isso com outras pessoas que não tiveram um ano tão legal, entende? Com certeza. Seja da forma que você puder. Seja da forma financeira, fazendo doações pra quem precisa, realmente. Seja de forma mais pessoal. Por exemplo, conversando com algum amigo que não está muito bem. Esse tipo de coisa, sabe? Passando alguma coisa de bom pra frente, sabe? Então, acho que de pouquinho em pouquinho a gente consegue tornar nosso mundo, assim, melhor. Sabe, gente? Então, é isso. Muito obrigado, gente. Um beijo pra todo mundo. Muito obrigado, meus queridos. E... Feliz Ano Novo! Oh, yeah! Eu que falo isso. Feliz Ano Novo. Sai daqui. Oh, yeah!